Oi, meus amores, sejam muitos bem-vindos a mais uma live, porque hoje é sábado, o melhor dia da semana, Jaqueline. Jaqueline, você tá aromatizada, hein, Jaqueline. Galera, a gente precisa ajudar a Jaqueline. É brincadeira, galerinha. Sejam bem-vindos demais a mais uma live, galera, e hoje é sim, sábado, o melhor dia da semana. É o dia que a gente pode brincar muito, 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 muito juntos. E hoje vai ser todos contra a Hulk Moth, porque não tem pra ninguém, Upi-Boy. Ô, Jaqueline, essa sua fala aí de abertura de live é muito difícil. Eu fui fazer esse negócio e me enrolei todo. Ah, Upi-Boy, fala sério, fala sério. Tá rolando invasão FX, Upi-Boy. Então, galerinha FX, família FX também, sejam muito bem-vindos. E aproveitem bastante essa live, que vai ser pura diversão. Pera, Upi-Boy, você ficou todo enrolado aí, né, Upi-Boy? Deixa eu, ó, vou botar a dancinha. Pera, 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 vamos fazer a coisa certa, então. Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma live, porque hoje é sábado. O melhor dia da semana, Jaqueline. Ah, pronto, agora sim começou a nossa live. Ô, Jaqueline, já é oficial, essa parte do melhor dia da semana, sou eu que tenho que falar, que fica bem mais maneiro. Tá bom, Upi-Boy, tá bom. Bom, primeiramente... Não, primeiramente não, Jaqueline, o sábado é o melhor dia da semana e tem um grande motivo de ser o melhor dia da semana. Ah, pronto. Porque o sábado já começa logo de manhãzinho com um vídeo super especial do Upi-Boy e esse vídeo aí tá incrível. Jaqueline, quem não viu vai ter que ver depois da live. Olha, Upi-Boy, dessa vez eu tenho que concordar contigo. Esse vídeo está simplesmente incrível, gente. É o vídeo do Sombra. A gente precisa muito resgatar o Sombra, Jaqueline. É... Ele tá sumido já tem um tempão e vai ser dessa vez ou senão não vai ser nunca e vai dar problema e a gente tem que resolver esse problema. São quatro meses de sumiço, né, Upi-Boy? Pois é, Jaqueline. Então quem não viu esse vídeo ainda, quando acabar a live, vai lá no meu canal e assiste porque tá bem maneiro. Agora pode falar o que você ia falar, Jaqueline. Então, primeiramente, eu quero dar boas-vindas as todas, já que nem você, Upi-Boy. Tá falando tudo errado também, a culpa não é minha, você tá vendo, né? A todos que estão aqui no chat, deixa eu ver vocês aqui, Invasão FX, tem Bringando com o Kit Miguel, tem o Clintzinho. Falando em Invasão FX, Jaqueline, eu vou mandar logo um convite pra Tatá e Bob, que se eles estiverem de bobeira, eles podem vir aqui brincar com a gente. É verdade, Tatá, tá... E também tô chamando... E o Bob... Também tô chamando o Ti-Ti-Ti, Jaqueline. Ti-Ti-Ti? Não, Upi-Boy, é Ti-Ti mesmo, Upi-Boy. É porque hoje é um dia especial, de repente, se o Ti-Ti chegar logo aqui, a gente já pode cantar aquela musiquinha. Hoje é meu aniversário, estou de Paraguai... Ué, chegou uma casa ali, olha, já é dele mesmo, Upi-Boy. Tá vendo, Jaqueline, ele já chegou logo, vamos cantar aquela musiquinha? Mais rápido do que uma... Não, deixa ele chegar aqui do nosso lado, né, Upi-Boy. Ah, ele já tá aí, Jaqueline, já tô devendo. Ah, que bonitinho, ele tá vestido pra festa, Upi-Boy. É aí que eu tô pegando aqui um gesto, ele já tá tirando foto, calma, Almané. Minha Nossa Senhora, eu tô dançando, porque hoje é dia de festa. Vamos, todo mundo tá no chat também. Um, dois, três. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades... Ai, viu, eu sou muito, muito... O que foi isso, Jaqueline? É porque eu sou muito afinada. Muitos anos de vida, parabéns... E pro Ti-Ti nada ou tudo, Jaqueline? É tudo, Upi-Boy. Mas e se ele gostar de entrar na água pra nadar? Aí também pode ser nada, né, Jaqueline? Aí pode ser nada de nadar, tá certo, Upi-Boy. Parabéns, Ti-Ti. Oi, Jaqueline, eu tô batendo palma... Aqui, chega aqui, Upi-Boy. Tá aí, Jaqueline. Tá aqui, Upi-Boy. Tá aqui, Jaqueline. Tá, 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 tá... E o Bob? Tá fazendo festa pro Ti-Ti, que demais. Fala, Upi-Boy. O que eu ia falar, Jaqueline, é que tem o meu pet aqui coloridão, escrito Upi-Boy. Eu também ia falar que eu tô batendo palma, mas na sua tela não aparece. Então, Ti-Ti, eu tô batendo palma aqui pra você, hein. Pode ser que esteja aparecendo na tela dele, né, Upi-Boy? É, isso é verdade, Jaqueline. Aí, Upi-Miguel, obrigado, Upi-Miguel. Ele falou, é uma ótima cantora. Até parar. Ah, é ótima, né, Jaqueline? Caramba, maravilha, hein. Não, mora que eu canto direitinho, assim, não é ótimo, mas também dá melhor do que tava agora, né, com certeza. Direitinho, Jaqueline? Meu Deus do céu, se cantasse mal, como é que ia ser esse negócio? Não, eu falei que agora não foi direitinho. Quando canto direitinho, é razoável. É só isso que eu quis dizer, mas eu não canto bem, eu não sou uma pessoa afinada. Não, mas sim com esse dom, gente. Jaqueline, super chat disfarçado. Oh, my God. Super chat amarelinho disfarçado de azul, Upi-Boy. Exatamente, Jaqueline. Mas teve antes, inclusive, tem que dar uma olhadinha aqui, meu Deus. Eu falei, eu mal comecei a falar com a galera do chat, você me interrompeu, e eu não consegui falar com a galerinha que tá aqui. Ah, isso aí é a mensagem do chat, Jaqueline, pode falar. Também, então, aí chegou agora do chat, então, antes de crescendo com o Alala, que veio disfarçado, pode deixar, Upi-Boy vai te chamar. Também tem de Ana Patrícia pedindo pra chamar a Ellen, 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 Netezinha, Upi-Li. Exatamente. Uau, olha, qual que tem milho aí rolando? Eu tô prestando atenção pra não falar besteira. Teve o Cauê também. O Cauê que tá sempre aqui conosco também, já mandou o amarelinho iluminando a live. Excelente. E aproveita e lembra pra galera que o pessoal tá mandando super chat, mas quem quiser também pode mandar o PixUpLi, que ajuda pra caramba. Jaqueline, eu vou até colocar aí na tela, porque a gente gosta muito de ter vaga aqui no servidor pra poder chamar a galera do chat, mas quem quiser convite garantido, aí tem que ser desse amarelinho. Exatamente. E se for lá pelo PixUpLi, a mensagem aparece na tela. Jaqueline, é bem maneiro. Sim, a inteligência UpLi lê na hora a sua mensagem. A partir do dourado, você ainda pode mandar um áudio pra gente, que eu amo receber e ouvir a vozinha de vocês. A minha irmã está online no PKXD. Tiago Fonseca falou, Upi-Boy. Ah, vou mandar convite dela. Ainda não acabei de mandar todo, Jaqueline. Pera aí. Cata aí pra ver se ela tá aparecendo pra você, ó. Pra mim, de fato, está aparecendo aqui que sua... Jaqueline! PixUpLi vermelhão! Jaqueline, caramba, seus inscritos são ricos, hein? Eu sou rica! Olá, que tal? Estamos aqui na quinta da família. Vamos a comer um rico churrasco. E depois vamos a jogar futebol com o Isaac. Ô, Jaqueline, pera aí. É a família do Isaac, ele tava viajando. Onde era mesmo, Jaqueline? Na Bolívia, Upi-Boy! Fica com o seu apelido Amaralinho, iluminando nossa live. Kiravini mandou 10 reais. Sou Raul, apelido Kiravini 144.971. Me convida. Ah, que interessante, Upi-Boy! Kiravini! Vini é o apelido de Vinícius. E o Kira Vinícius, né? O Kira Vinícius. Mas ele é Raul, Upi-Boy. Boa, eu vou pegar o nome e vou botar aqui. Daqui a pouquinho eu chamo, Jaqueline. Mas eu tava falando da mensagem da família do Isaac, que ele tá na Bolívia. E quem falou, falou em espanhol. E falou que ele tá na quinta série, Jaqueline. Vem que seu apelido douradinho, Jaqueline. Aí sim eu gostei. Um beijo. Jaqueline, vamos desligar e vai jogar com vocês. Um beijo. Jaqueline, a Lorena é super animada querendo jogar com a gente, né? Mandou beijo. Eu amo, Upi-Boy. Essa animação da Lorena traz uma vibração tão gostosa. Obrigada, Lolo. Você e minha inscrita mais animada do planeta, você vai vir brincar conosco também. Voltando ao Isaac. Como assim ele tá na quinta série, Upi-Boy? Ele tem seis aninhos. Ele tá no primeiro ano aprendendo a ler e escrever, Upi-Boy. É que eu falo quinta, Jaqueline. É que eu tô só trolando você, que em espanhol quinta é como se fosse o sítio da família, entendeu? Ele tá lá na quinta, aí tão comendo lá. Eu não consegui entender o que eles tão comendo. Mas aí sei que depois... É, eu cheguei no churrasco lá, Jaqueline. Será que é churrasco da Bolívia? É, mas aí o lance, Jaqueline, que falou é que logo depois da comida, ele ia jogar futebol com o Isaac. Jaqueline, futebol. É, aí depois no fundo eu ouvi a vozinha do Isaac. Cof, cof, cof. Ele ainda não tá bonzinho, Upi-Boy. Tomara que o Isaac fique bom logo. Eu quero ouvir sua voz, Isaac. Eu tô com saudade de você, seu amigo. Você conseguiu ouvir ele tossindo, Jaqueline? Eu nem ouvi isso, não. Pode colocar o áudio de novo que você vai ver. Inclusive, a gente vai tentar decifrar. Quem entende espanhol, diga o que a família do Isaac vai comer. Porque eu não entendi. Olá, Jaqueline, vamos ver de novo. Olá, que tal? Estamos aqui na quinta da família. Da família? Vamos comer um rico churrasco. E depois vamos jogar futebol com o Isaac. E depois vamos jogar futebol com o Isaac. Fique sempre de douradinho, Jaqueline. Aí sim eu gostei. Ai, Jaqueline. Oi, Upi-Boy. Aqui, aqui, que é de mim. Me chama, por favor. Ai, que que é de mim que você brinca com a gente? A Upi-Boy é tão fofa, a boicinha dela. Não aguento. Pics, apelha amarelinho, iluminando nossa live. Priscila mandou 10 reais. Sou Helena e meu apelido e Priscila e código de usuário 334.492. Perfeita mensagem, Priscila. Muito obrigada. A Helena vai vir brincar conosco, porque ela é Helena, mas ela apelida Priscila. E agora, Upi-Boy, fiquei confusa, mas tá com o nome e a hashtag certinho. A Upi-Boy vai mandar convite. Então, muito obrigada. A família da Priscila, a Helena, vai saber. Para a Rafaela e a Kekê, a de mim, ao Márcio XD, a Iana Medeiros também por apoiar. Lembrando que convite garantido a partir do amarelinho, por favor, para ter vaga para todos aqui, para poderem brincar. É, daqui a pouquinho a gente vai liberar o mundo, Jaqueline. Isso, o Júnior, a Karen, o Fox XD também, lembrando esse recado a partir do amarelinho, Lorena Andrade, a mais empolgada de todas, Kira Vini, Ana e Vitória, Upi-Miguel, Crescendo com a Lala, Cristina Penedo, Ana Patrícia e Luke. Ó, Jaqueline, todos os membros VIPs que estavam online aqui, eu já convidei e já tá todo mundo no mundo. Vê se tem algum online no seu que eu não convidei para eu poder chamar, Jaqueline. Sim, eu vou repassar então quem estão aparecendo online para mim, tá, Upi-Boy? Vê se tá no mundo, Jaqueline. Tá no mundo, 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 tá no mundo. Tá todo mundo no mundo. Então, Jaqueline, agora você tem que começar o nosso desafio. Vamos lá enfrentar o Rock Moth enquanto eu vou mandando os convites do pessoal que mandou o Pixa Pili. Tá ótimo, Upi-Boy, tá ótimo. Então, pera aí, então eu vou correndo para lá, Upi-Boy, por quê? Já entra direto, vai lá, quem conseguir entrar com você vai jogar. Vem, Thiago, vem, Thiago. O Thiago tem que vir com hoje é aniversário dele, Upi-Boy. Ah, o Thiago é malandrão, Jaqueline. Teleporta logo, Jaqueline. Mas aí vai ficar complicado. Então vai, tá bom, vai andando, vai andando. Porque a galera não vai me ouvir, Upi-Boy. Vai andando, Jaqueline, pronto, tudo bem. Eu queria que pelo menos o Titi fosse porque hoje é aniversário dele. Gente, o Thiago tá fazendo 17 anos, Upi-Boy. Tá quase maior de idade. Ô, Jaqueline, o Titi tá aqui comigo. Tô eu, ele e também tá a Kiki-Sophie. Eu vim sozinha, Upi-Boy. Aqui, 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 Jaqueline, eu vou ficar com a matizada de novo. Ele botou a motoca e saiu correndo. Fica sempre amarelinho, iluminando nossa live. Maicon mandou 10 reais. Oi, Jaqueline, Upi-Boy. Como vocês estão, hoje é sábado, iluminado. A sua live me chama, amigo oficial número 720. E meu nome é Mikael por causa do H. Ah, Mikael por causa do... Ah, Mikael, Mikael. E o Thiago não veio, Upi-Boy? Não é possível, eu fiquei ele comparado na porta e não entrou. Na próxima, ele joga com vocês, Jaqueline. E a Tatatã também, Upi-Boy. Ficaram os dois no lado de fora, não é possível? Bom, eu vou começar a mandar os convites. E a galera vai torcendo aí pra gente poder fazer nosso primeiro ponto, hein. Tá ótimo. Até o Corpo Fantástico entrou e o Thiago não entrou, Upi-Boy. Olha que linda a pontuação que o Upi-Boy preparou. É, exatamente, Jaqueline. O placar, por enquanto, tá 0x0. É o time dos Incríveis contra o time do Rock Moth. Aí botei aquela borboletinha dele, entendeu? Tá ótimo, Upi-Boy. Upi-Boy, vai, incríveis. Eu acredito que a gente vai vencer. A gente não vai ficar akumatizada. Eu preciso liberar a figurinha, galera. É muito difícil liberar essa figurinha, na boa. Eu digo que é difícil. Que nada, Jaqueline, eu já te liberei. Upi-Boy. Você que é noob, Jaqueline. Não, o problema não sou só eu, Upi-Boy. O problema, assim, posso falar da real, a real, a real? Mas de verdade? A real é que você é noob, esse é o problema. Não, Upi-Boy. Eu entro... Eu acho que eu tô entrando no mesmo lugar. Upi-Boy, agora eu fui noob mesmo. Entrei no mesmo lugar. Já chamei ela lá, agora eu tô chamando a Elenetezinha Upi-Li, Jaqueline. Eu tô perdida, Upi-Boy. Agora eu noobrei legal. Vai pra uma cor de parede que você não foi ainda, quer garantir... Olha, voltei pra sala inicial, Upi-Boy. Tá sabendo legal desse negócio, hein, Jaqueline. Eu ia falar que eu tentei jogar algumas vezes. E aí eu entrei, só que assim, a galera vê o nome amarelinho, boa, boa. A galera vê o nome amarelinho e em vez... A galera vê o nome amarelinho, boa, boa? Não, boa, porque eu tô vendo a galera correr aqui com os negócios. Aí a galera vê o nome amarelinho... Boa, boa. Ao invés de ir tentar pegar o... Pixa pili amarelinho, iluminando nossa live. Lilin Dapkst te mandou 10 reais. Oi, Jaqueline, Upi-Boy me envia convite, Lilin Dapkst. Opa, pode deixar, Upi-Boy vai mandar convite pra você. O que eu tava falando que a galera vê o nome amarelinho, ao invés de ir pegar as joias, a galera vai correndo junto comigo. E aí eu fico todo mundo agarrado, ninguém pega joia nenhuma, porque a gente vai todo mundo no mesmo caminho, aquela confusão toda. Ai, Sofia, tá vermelho aqui, só tem um armário. Você entrou no armário, eu vou dançar. Ai, não, tem outro armário aqui. E aí, quando chega exatamente esse momento, que tem alguém lá pra comatizar aquela coisa toda, fica um armário só, todo mundo disputando o armário e a coisa não dá boa. E aí é mais complicado, gente, vai por mim. Aí quando a gente joga assim em live, a gente tem mais chances de conseguir, porque a galera vai na disposição mesmo de jogar na boa. Isso é verdade, Jaqueline, acabou de chegar um superchat amarelinho da Ladybug. Posso ler a mensagem? Lê, por favor, me ajuda, Upi-Boy. Ai, meu Deus. Vai se jogando aí, Jaqueline, cuidado com o negócio do Rock Morphe e eu vou ler a mensagem. Ela falou assim, ó, mais um sábado com a Jaqueline. Meu aniversário tá sendo incrível com essa live. Aniversário maravilhoso de 20 anos com a Jaqueline e o Upi-Boy. É o aniversário dela, gente. Ai, gente, aniversariando hoje, que legal. Gente, que isso, o que tá acontecendo? O problema é que ela não botou o nome hashtag, senão eu chamava ela pra vir brincar aqui com a gente. Podia ser legal, né? Não, Upi-Boy, jura? Às vezes ela nem pode vir, Jaqueline. Eu só tô dizendo que como não teve, eu não consigo mandar o convite. Mas de qualquer maneira, um feliz aniversário. Eu quero dar pra... Repete pra mim o nome, por favor, de 20 anos, gente. Já nem é mais criança, é adulta mesmo. Ladybug, PKX, The Games. Ladybug, PKX... Ah, Ladybug, eu não sou mesmo, viu? Membro do canal há seis meses. Sim, a Ladybug... Pelo menos seis, né? Sim, a Ladybug, ela ganhou até um upgrade na época do... Ah, já pegaram. O Dudu ganhou também, Jaqueline? Só, vai, Sofia, vai, Sofia. Da Dudu, membro fanfic, porque eles... Ah, Sofia, guarda, Sofia. Cuidado, Jaqueline, mete o pé. Eu tô correndo, Upi-Boy, eu tô... Ó, eu tô deixando ela entrar em armário ou coisa assim. Será que ele vem atrás de mim? Onde que ela tá indo? Jaqueline, ela precisa entregar esse negócio. Eu tinha até o negócio da frente aqui. Eu tô vigiando, Upi-Boy, eu vou entrar nesse armário. Vai pro armário, vai pro armário e deixa o rapaz pegar ela. Não, Upi-Boy, ela fez o meijo. Você pegou o armário. Culpa sua, Jaqueline. Tenho outro armário depois, Upi-Boy. Ai, seis segundos, não vai dar tempo. Ela tinha que ter... Tudo, culpa sua, só faltava esse. Você entrou no armário e não deixou ela se esconder, Jaqueline. Você é uma vacilona. Dá tempo de se esconder, tinha que se jogar. Jaqueline, negócio de vacilona, baixa a cabeça aí, Jaqueline. Ai, Upi-Boy. Ai, meu cabelo, garoto. Vocês não conseguiram ganhar. Não consegue, né? Upi-Boy, não dava mais tempo de entrar no armário. Eu fui tentar vigiar pra ver se ela tava indo na direção certa, mas eu não tinha que tentar, ela não conseguiu, não deu. Faz parte. Então, Jaqueline, quer dizer que essa live começou com 1 a 0 pro Rock Moth? Eu também não acredito nisso, Upi-Boy. Upi-Boy e Titi, você não me viu? Então bora entrar agora, Tiago. Eu, você, você e eu. E tá, 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 também. Que tava aqui. Tá, 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 sumiu? Tá, 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 se foi? Eu não consegui jogar uma vez com a minha amiga. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tiago, você tá me vendo agora, querido? Aqui tá, aqui tá aquela louva, hein, Lorena? Ó, Tiago. Ó, menino, para de dançar, menino. Vou tentar entrar de novo. Ó, vou tirar o placar pra ficar mais fácil de ver aí. Mas tá 1 a 0 pro Rock Moth, gente. Tá bom, ó, entrei. Ele tá se mexendo. Bora, gente, que a gente tem que ganhar do Rock Moth, cara. Eu tô precisando liberar a figurinha. Eu sei que a gente junta aqui em live e fica muito mais fácil de conseguir liberar essa figurinha. Dessa vez o desafio vai ser mais difícil do que o do Flint. Eu também acho, Flint. Vai, vai ser bem mais, Jaqueline. Vai ser bem mais difícil. Eu também acho. Eita, como é placar maker. Falou Camilinha pra você, hein? Camidona. Pois é. Upiboy é o mago do placar. Como diz Sofia, é o mago das Thumbies e é do placar também. O Jaqueline agora só tem um problema, porque chegou o Pixapeli da Lilinda PKXD e ela botou lá, né, o Upiboy, Jaqueline, convida, só que botou o nome e não botou a hashtag. Eu também não consigo mandar convite. Pixapeli amarelinho, iluminando nossa live. Upiboy mandou 10 reais. Oi, Upiboy, oi, Jaqueline, estão bem? Podem me convidar, Upiboy. Número 512346, obrigado, ponto. Nós vamos vencer. Opa, vamos vencer sim, com certeza. Pixapeli douradinho, Jaqueline, aí sim eu gostei. Oi, Jaqueline, tudo bem com vocês? Então, Lelê Pondia, Upine FX, vai jogar, hein? Hashtag 1295, Pixapeli boy. Ai, ai. É o que, 1295, Jaqueline? Não sei, Upiboy. Pixapeli amarelinho, iluminando nossa live. Pegasus mandou 10 reais. Pegasus? Me convida, meu usuário, é Pegasus número 54144. Ó, Jaqueline, já tô chamando aqui o Upiboy, que eu sempre mando dinheiro, sabe? Pixapeli amarelinho, iluminando nossa live. Luba mandou 10 reais. Gostaria de entrar. Me manda convite no Luba número 7734. Pode deixar. Pixapeli amarelinho, iluminando nossa live. Mandou 10 reais. Ai, Jaqueline, esse veio anônimo, não tem mensagem e não tem nome. Meu Deus, voltou pra pegar alguém. Tá tudo bem aí, Jaqueline? Não sei, Upiboy, acho que alguém foi com o bairro. Não, Cadu, não vem pra cá, não, ele tá ali naquela porta. É, tá tudo bem aí, só que o meu ouvido não tá nada bem, Jaqueline. Você deu um mau gritão. E agora? E agora? Oh, oh, oh. Ele foi pra lá, ó, ó, ele deu a volta. E ele tá, olha, duas crianças seguindo ele. Tiago foi akumatizado. O aniversariante, oh my God, bora, bora, Cadu, que falta apenas um, Akuma, o da Ladybug. Onde é que tá a marcação? O jeito ali. Nossa, tá longe. Se o aniversariante foi akumatizado, quer dizer que a gente pode ficar com o bolo deles? Upiboy, você tá de olho no bolo do garoto que tá akumatizado. É que mandava ir pelo correio, Jaqueline. Upiboy lascou porque a joia da Ladybug tá exatamente na direção onde estão os akumatizados. Upiboy. Agora que eu quero ver, Jaqueline, se você realmente é pró nesse negócio. Estamos três aqui, ó, tudo misturado, tentando ir lá, mas tá, ó, indo devagarzinho. A gente tá dando cobertura um pro outro. Vem cá, a criança foi atrás do Cadu. Meu Deus do céu, então vai... Jaqueline, meu ouvido. Não derram, Upiboy. Ferro. Ai, só tem dois. Tem dois, tem dois. Tem dois, como é que não é, Chloe, ó. A Lorena e Cauê. Vai, Cauê. Ai, meu Deus do céu. 55 segundos. Galera, e agora? O que a gente faz? Agora espere e torce pra galera pra eles conseguirem pegar o último Miraculous, Jaqueline. Acompanha aí, ó. Minha nossa senhora do PKXG. Troca aí, troca aí, vê a outra pessoa. Ah, a outra é a Lorena. A Lorena tá deitadona lá, Upiboy. Tá com sono, Jaqueline. Chegou essa hora aí, comeu e tá fazendo aquela coisa da siesta. Não tem? Que dorme depois do almoço. Ai, lascou, lascou, lascou. Vai, Cauê, vai, Cauê. 30 segundos. Meu Deus do céu, vocês precisam sair, ó. A Lorena saiu do armário. Meu Deus, quem vai conseguir pegar esse Miraculous da Ladybug? Será que vai conseguir a tenta da Joaninha? Ai, meu Deus, ninguém pegou. Gente, mas tem uma canção. Pizza pilha amarelinho, iluminando a nossa live. Danieli mandou 10 reais. Olá, o Boi Jaqueline, me convida para entrar? Meu nome é Marinette, número 429184. Jaqueline, ela é a Marinette. Essa aí vai mandar bem no miniquim. Pizza pilha amarelinho, iluminando a nossa live. Jogu mandou 10 reais. Oi, tudo bem? Me chama, joga o número 53159. Pode deixar o Pipo. Pizza pilha amarelinho, iluminando a nossa live. Julia mandou 10 reais. Chama a Julia linda, número 9103. Ah, agora tem a hashtag, Jaqueline, boa. Pizza pilha douradinho, Jaqueline. Aí sim eu gostei. Oi, Jaqueline, Pipo, me chama aí. Tchau. Ai, Jaqueline, me chama aí, não botou o nome. Ué? Me ajuda, Jaqueline, pelo amor de Deus. Pera, eu tô olhando. Aí eu vi é Up Boy, mas não é o Up Boy. É oi, Jaqueline, e Up Boy me chama aí, tchau. Será que é o GoFax? Mas não tem nem nome aqui, Jaqueline. Bom, o GoFax eu vou ver se for, eu já consigo mandar, Jaqueline, que é fácil que eu tenha o nome dele aqui. É, a vozinha, aí ó, ele tá online. Reconheci pela voz, ó, olha que eu sou muito pro, Up Boy. Reconheci a voz de GoFax, Up Boy. Ó, Jaqueline, Mandrake, Mandrake, também tá disponível, também já tô convidando. Manda abraço, Up Boy. GoFax, tá disponível, tô convidando. Olha, o Mandrake não tá nem aparecendo pra mim, mas que bom que apareceu aí certinho pra você. Que beleza, Up Boy, manda bem, tá perto. Também tô convidando. Pix, Up, Amarelinho, iluminando nossa live. Lilindap, que te mandou 10 reais. 3.093. Ah, agora sim faltou, a hashtag tava faltando, Jaqueline. Pix, Up, Amarelinho, Jaqueline, aí sim eu gostei. Oi, Jaqueline, Up Boy, tudo bem com vocês? Então, me convida, Jaqueline, da hashtag 7972. Tô muito empolgada pra aparecer na TV. Ah, Jaqueline, Up Boy. Pix, Apilha, Amarelinho, iluminando nossa live. PinkPly, 368, mandou 10 reais. Oi, Boy, Jaqueline, chama a minha filha. Lele, ela ama muito vocês. O nome é PinkPly, usuário número 368, beijo. E porém, gente, chama a minha filha. Pix, Apilha, Amarelinho, iluminando nossa live. Flor Brilhante, mandou 10 reais. Oi, Up Boy, me chama pra live. Flor Brilhante, número 820. Oh, meu Deus do céu, pode... Deixa eu recapitular aqui, ó, vai que eu fiquei perdida. Primeiro de tudo, nosso placar agora está 2 a 0. Perdemos mais uma vez pro Rock and Off. Eu falei que é difícil, gente. Pix, Apilha, Amarelinho, iluminando nossa live. PinkPly, mandou 10 reais. Olá, Jaqueline, Up Boy, sou o Davi Luca. Me convida pra jogar Pix, Fogo, número 454. Amo vocês. Ai, meu Deus, muito obrigada. Pera, deixa eu recapitular então. Primeiro, nós perdemos 2 a 0, não lascamos. Eu falei que era difícil. Segundo, um agradecimento. Pizza, Apilha, Amarelinho, iluminando nossa live. Vai lá, Jaqueline, conta aí. Pix, Apilha, Amarelinho, iluminando nossa live. Giovana e Júlia mandou 10 reais. Oi, Jaqueline, Up Lindo. Me convidem e minha irmã Tebeca ou Engracado, número 47949, GG Blocks, número 401. Por favor, mando todo sábado essa MSG. Essa MSG, meu Deus, não aguento. Não aguento. Gente, por que o Madrax só da minha lista de amigos? Não, Madrax, você cancelou minha amizade, é, menino? Tô pedindo amizade pra você de novo. Por isso que ele não tá aparecendo online na minha lista. Bora lá, então. Júlia, muito obrigada pelo seu superchat. Giovana e Júlia que mandou agora um pix, Apilha. Lembrando que, por favor, um amarelinho, um nome e hashtag, por favor. Por mensagem, né, gente? Por cada mensagem com o nome pra gente poder ter vaga pras outras pessoas também. Isso, senão não é justo, exatamente. A gente chama o primeiro nome que tá na mensagem. Isso, que no caso é o cão engraçado, né, Up Boy? Isso. Muito obrigada, então, pela mensagem. É Sonic Otávio, muito obrigada, querido. Pediu pra convidar o Sonic Otávio. Show Peca Fogo também, vai ser convidado. Flor Brilhante, muito obrigada também. Pink Play, que foi essa mensagem da filha. Que eu adorei. Gente, essa leitura da inteligência, Apilha, é sensacional. Crescendo com a Lala, a Jaquilinda, Up Boy, olha que legal. Tem alguém com o nome de Jaquilinda que vim jogar com a gente, adorei. Ó, Jaquili, pra poder recapitular aqui, eu vou mandar convite que tá na lista ainda pendurado. Marinette, João Gu, Júlia Linda, Anne Vitória Kawai, tem a Lilinda PKXD, a Jaquilinda, Pink Play, Flor Brilhante, o Nicolas, Peca Fogo, Sonic Otávio e o cão engraçado. Só que eu tô pensando em fazer uma coisa, Jaquili. Esse é o apelido douradinho, Jaquili, aí sim eu gostei. Olá, pessoal, sou eu, o Mário. E eu sou o Sonic. Ei, Sonic, não era pra você estar aqui. Eu vim falar que eu sou da G-Rion, hashtag 239, que ia participar da live. Ei, queria falar isso. Gente! Jaquili, é o Mário e agora tem o Sonic junto. Soldadinho, Rion, você é demais, garoto. Eu não aguento, gente. Gente, é o Mário, que ia participar da live. E ainda trouxe o Sonic junto, vocês viram isso? Amei, soldadinho, Rion. Sensacional. Pode deixar. A P-Boy vai te colocar na lista também pra mandar o seu convite. Lembrando que tem uma galerinha que ele acabou de falar o nome. Só um pouquinho de paciência. Todo mundo até o fim da live recebe convite. Esse início é um pouco mais complicado. Ele vai administrando ao longo da live, mas todo mundo vai receber convite. Eu vou explicar, Jaquili. Dá uma olhada na minha tela lá, ó. Tem já a... Tá olhando a minha tela, Jaquili? Não, eu ia aproveitar a gente entrando. Então dá uma olhada na minha tela que eu vou explicar uma coisa, Jaquili. Ah, tá bom. Tá vendo aquela última casa lá? Ela fica na parte de trás da ilha. Então tem essa lateral toda aqui. Ao invés de eu mandar convite pra encher, eu vou liberar esse mundo agora. E todos esses nomes que eu falei, eu já vou chamando pro próximo. Que aí tem bastante vaga pra galera poder jogar. Isso aqui tá tudo livre, ó. Tá bom. Agora, olha só. Já que você vai liberar o mundo, você não quer tentar entrar uma vezinha comigo aqui, UpiBoy? Pra ver se você me ajuda a ganhar do Hawk Moth, já que você é muito pró? É uma boa ideia, hein, Jaquili. E aí a gente joga uma, aí você vai pro próximo servidor e você começa a chamar essa galera que você acabou de falar. Tá. Tá bom, Jaquili? Vem. Então, galerinha do nome aí que eu falei, inclusive o soldadinho... Já entrou, Jaquili? Calma. Vai, vambora, vambora. Vem, UpiBoy! Deu bom, deu bom. Vou trocar de tela aqui, Jaquili, porque tem que aparecer minha tela também, entendeu? Combinado, UpiBoy. Então é isso, galerinha aqui, o UpiBoy acabou de falar o nome. Não se preocupem, todos vão receber convite. Ele vai jogar essa partida comigo e vai migrar de servidor. E aí nessa, ele consegue... É, e avançar. Vambora, música, UpiBoy. Ai, meu Deus. Tá, Jaquili, vamos jogar. E aí, o legal, Jaquili, vai ser o seguinte, porque essa galera toda vai entrar no servidor novinho, entendeu? Vem que se apelhar amarelinho, iluminando nossa live. Maria Heloísa mandou 10 reais. Oi, Jaquili, UpiBoy. Me convida. Meu nome é Maria Heloísa, número 43969. Gosto muito de vocês menor que 3. Ué, menor que 3? Essa parte eu não entendi. Mas eu gosto de vocês. Adorei. Muito obrigada pela sua mensagem. Pode deixar. UpiBoy me mandar convite. Olha, UpiBoy. Vou mandar e ela vai ser convidada num servidor novinho, Jaquili, que eu vou abrir daqui a pouquinho. E a galera que tá aí no chat, que muitas vezes não pode mandar negócio de Pix, nem superchat, não tem problema, porque a gente vai liberar o servidor e tem um monte de vaga. UpiBoy, eu não acho que você é pró, não. Eu acho que você é sortudo, porque se foi só você entrar, a gente já achou 3 miráculos. Tá vendo, Jaquili? É o poder do cabelinho azul. Dá sorte do cabelo azul, né, UpiBoy? Porque você até agora mesmo não pegou miráculos nenhum. É, mas eu tô cobrindo aqui, tô disfarçando, tô fazendo as coisas lá do Rock Moth, e dá tudo certo. Jáquili, não fica botando culpa em mim e dizendo que a vantagem é por causa dos outros, não. Que Rock Moth que até agora eu não vi aparecer pra você? É, porque eu estou desvistando ele. Ele tá atrás do Cadu, UpiBoy! Ai, e o Cadu vem atrás de mim? Cadu entra no armário, moleque! Socorro! Ai, meu Deus, eu tô girando aqui, UpiBoy. Ó, eu já explorei uma área gigante aqui e não achei nada, Jaquili. Porque você é noob, UpiBoy, eu tô falando. É, você não tem nada a ver com ser noob, Jaquili. Sei, sei. Você ganhou quantas rodadas até agora, Jaquili, me fala. Ah, não, não sei, UpiBoy! Tá vendo, Jaquili, eu tô falando que você é noob, você não acredita. Puxa, UpiBoy, eu tava indo, tava tudo normal, eu entrei na sala, dei de cara com sujeito, essas pernoca grande dele. Mas tem que ficar ligado, quando o negócio tá vermelho, tem que ter mais atenção, Jaquili. Cadu dançou, UpiBoy, só tem você e Titi. Tá tranquilo, eu e o Titi, a gente é brabo, Jaquili. Mas só falta um, aí tá moleza, né? Agora vai aparecer o dos 100 segundos e só falta um, Miraculous. Tá mó moleza pra você, UpiBoy. Ah, deu ruim aqui, Jaquili, no meio do negócio. Ai, meu Deus, pelo menos você tá aparecendo na minha tela, UpiBoy. Dá pra... você consegue tirar a sua tela rapidinho, daí? Calma aí, Jaquili, eu vou resolver esse problema. É porque tá aparecendo ali, olha, eu te filmo. Tá tudo certo, UpiBoy. Ai, meu Deus, bora lá, bora lá. Eu acredito, UpiBoy, só falta um, Miraculous. Você viu pra onde o malandro... aí, se liberou aqui. Não, eu não tô vendo onde o malandro tá, não. Eu tô filmando você, UpiBoy. Agora quer que eu fique aqui em cima avisando qual é a corzinha? Ué, você não quer ganhar o jogo, não, Jaquili? Tá aqui atrás, como é que pega esse negócio? É, não, do outro lado, não sei, UpiBoy. Eu tava lá dentro, Jaquili. Ué, UpiBoy, como assim, menino? Tava escondido aqui atrás. Ah, o Tiago pegou, Jaquili. Corre, Tití, corre, Tití. Ou eu vou ficar... Não, ele tá indo pro lado errado, Jaquili. Não, não é possível, UpiBoy. Olha, chamou o Tiago Ginob no dia do aniversário dele. Eu não acredito, Jaquili. Eu tô vendo ele aqui direitinho na minha... Cadê? Tava do outro lado. Subiu. 50 e... Mais de 50 segundos, Tiago. Não tem como a gente perder essa, moleque. Corre, menino. Ai, meu Deus, fica tudo ro-ro-ro-ro, UpiBoy. Ficou, Jaquili, ficou. Ih, deu ruim. O Tití foi akumatizado. Ah, não, não. Eu amo, UpiBoy. Não, UpiBoy, entra no armário. Minha nossa senhora. Gente, vocês estão vendo o que eu tô vendo? UpiBoy, você tem 30 segundos para pegar esse Miraculous e levar. E tá essa música ridícula que não combina com o Many Game. Ai, PK-XD. Eu entro no jogo, fica bom. Quando eu saio do jogo, fica sem música. Quando eu volto pro jogo, volta a música do jogo. Jáquili, 20 segundos. Recuperei minha tela. Eu vou me arriscar aqui, porque senão não vai dar tempo. Se eu não conseguir, a culpa não é minha. Ai, seja o que Deus que eu... Tá aí, tá perto do amarelo. Corre, UpiBoy, tá moleza. Moleza, eu não acredito, UpiBoy, que a gente vai conseguir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jaquili, eu sou muito brava. Eu falei pra você que eu sou fera nesse minigame. E foi graças a minha maravilhinha. Iluminando a nossa live. E Zayt mandou 10 reais. Oi, Jaquili, UpiBoy. H-J-E, meu aniversário de 11 anos. Me chama aí, meu nome é X-Zayt no YouTube. Número 67603. UpiBoy, eu nunca vi tantas pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. É verdade, Jaquili, isso aí é uma raridade. Caraca, parabéns, Isa. Olha o zininho. Olha o zininho do Felipe. Pixa pili amarelinho, iluminando a nossa live. Rosalinda711714 mandou 10 reais. Oi, pessoal. Nunca consigo anotar o código. Espero conseguir dessa vez. E manda um salve. Amo vocês. Beijos. Quem vai dar a má notícia? Ô, Jaquili, ela só quer anotar o código. Então se liga. Código na tela, Jaquili. Não, UpiBoy aí. É brincadeira, Jaquili. É fake news. É fake news. Quem vai dar a má notícia? Ó, a live de hoje não tem código. Hoje a gente tá fazendo um desafio contra o Rock Moth, mas semana que vem com certeza vai ter código, Jaquili. Exatamente. Nós temos sempre três códigos no mesmo pra dar. Três lives do mesmo. Pixa pili douradinho, Jaquili. Aí sim eu gostei. Oi, Jaquili. UpiBoy. Eu vou mandar o meu nome, tá? É Davi Almeida, hashtag 872, pra vocês encontrar aí no PKXD, tá bom? Ok? Até o final. Tá ótimo, Davi, muito obrigada. UpiBoy está anotando o seu nome e hashtag e vai entrar agora no outro servidor pra começar a chamar aquela lista. Então eu peço só um pouquinho de paciência. Já tu no servidor novo, Jaquili. Todo mundo vai receber convite. Aproveito para agradecer a Luizinha, UpiFx. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Super Incríveis, o Zia Búzio Desemojo da Jaquili e do PKXD. E também tem UpiBoy. Super Sticker, Jaquili. Super Sticker do Rodrigo. Ah, que pena que não aparece na tela, UpiBoy. Ele é tão fofinho. Agradecer também a Rosalinda, que tem sempre de cura hoje. Tem que ser pedido ratinho, Jaquili. Aí sim eu gostei. Minha hashtag é 7877. Eu estou muito animada pra jogar com vocês. Vocês são o meu canal preferido. Me convida, por favor. Ah, que lindo, UpiBoy. Gente, vocês têm umas vozinhas tão fofinhas. Como é que faz pra abraçar a criança que tá no outro lado da tela, UpiBoy? Muito obrigada. Bela, youtuber. Pode deixar. UpiBoy vai te convidar, mas só precisa de um pouquinho de paciência que eu tava explicando. Não, agora vai dar bom, Jaquili. Primeira coisa que a gente tem que fazer nessa live é dar ponto pro time dos incríveis. Jaquili, foi graças a mim. Glória, graças a você não, UpiBoy. Não mete esse filhinho amarelinho iluminando nossa live. Clarinha mandou 10 reais. Sou a Clara Jacal Elim. Me convida, fofa, 99.492. Pode deixar, Clarinha. Muito obrigada, UpiBoy vai te convidar. A fofa tinha mandado até a superchat, agora ela mandou o Pixa Peli. Que lindo, UpiBoy. Obrigada. Tá tudo anotadinho, Jaqueline. Eu vou começar a mandar os convites agora, mas você tem que jogar mais com a galera nesse servidor que acabou de ficar público. E os convites que eu vou estar mandando agora, Jaqueline, a galera vai estar pro meu servidor. Então o pessoal vai encontrar com o UpiBoy e vai ter que ter um pouquinho de paciência que logo depois você chega, tá bom? Isso mesmo. Pode deixar. Jaqueline, você vai jogando aí, cumprindo a nossa meta, porque por enquanto a gente tá perdendo do Rock Moth, tá 2x1. Eu falei que era difícil, UpiBoy, olha só, não vem tirar a onda, não. Tenta ganhar uma sem mim, Jaqueline, se esforça. Dreadboy está aqui no chat. Tem um Dreadboy no chat. Clica nele pra ver se eu ouviu verdadeiro. Cadê? Aqui. Ir para o canal. Eu consigo. Abre uma nova janela aí, vê se dá certo. Pera aí, que eu falo com o Dreadboy e se for mudar. Não é Dreadboy nenhum, fake news. Dá um trezentão no amor desse Dreadboy fake aí, UpiBoy. Eu vou mandar os convites primeiro, Jaqueline. Ah, UpiBoy, tava enganando as pessoas, UpiBoy. Você já avisou que não é, Jaqueline, tá tudo bem. UpiBoy. E tá a mensagem dele na tela. Tira aí, pronto. O que eu tava falando, UpiBoy, aqui... Pegou aí o negócio, né, Jaqueline? É, e eu fiz isso também da outra vez. Olha, a galerinha aqui é muito pró, entendeu? Então você, por acaso, no final, pegou o último lá, 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 e grande vencedor o herói da tarde. Eu joguei benzão e ainda tive a diversidade, porque minha tela sumiu no meio do jogo, Jaqueline. E mesmo assim, eu consegui botar a tela para poder ganhar e para a galera ver e para tudo, deu tudo certinho. É, isso é... Olha, UpiBoy, eu pegamos três... Quatro Miraculous. Só falta um. Tá quase na hora de você ser akumatizada, Jaqueline. Não, não posso, UpiBoy, eu quero ganhar vida. Super chat amarelinho, Jaqueline, do Thierry Games. Já deixei o nome dele anotado bonitinho aqui, ele até pediu desculpa pelo atraso, mas eu vou mandar o convite dele. Tá desculpado, mas que isso não se repita mais, não é isso, UpiBoy? É brincadeira, tá, Thierry? Ó, vamos lá, Jaqueline, vamos começar a mandar esses negócios. Primeiro vai ser para a Lala. Tá, ih, tadinha, a Lala já tá de castigo um tempão, tadinha. É, mas é porque eu tô num servidor novo, então ela vai entrar e vai poder encontrar com a gente aqui logo sem ninguém. Sim, eu tô ligada, UpiBoy. Pizza pilha amarelinho, iluminando nossa live. Heitor 757692, mandou 10 reais. Heitor, pode deixar, UpiBoy vai mandar convite pra você e nada desse miraculous. Cadê o camarão, galera? Dá pra comer uma pizza de camarão e não acho ele... Opa, acharam, acharam o camarãozinho. UpiBoy, eu acho que vai ser recorde, hein? Vamos ganhar, Jaqueline, finalmente, hein? Vamos ganhar, finalmente, eu vou até procurar aqui a saída, que eu não sei onde é, porque sem aquela marcação eu fico perdidinha no baile, pra eu poder encontrar... Você ainda não aprendeu esse mapa, não, Jaqueline? Claro que não, né, UpiBoy? Jaqueline, da outra vez eu ganhei... Gol! Deu bom, Jaqueline? Gol! Vitória! Gol do time, UpiLi! É isso? Vitória, exatamente! A Jaqueline meteu um gol aleatório. Totalmente aleatório, saiu um gol. Perdida no baile! Ai, meu Deus do céu, gol! É... Que gol, Jaqueline? UpiBoy, deixa eu te fazer uma pergunta, isso aqui já tava antes, já, não tava? Só pra saber. Ah, não tenho certeza, Jaqueline. Ah, meu Deus do céu, eu acho que tava antes, eu também não tenho certeza. Ó, vamos lá, agora eu vou mandar pra que que é de mim, Jaqueline. Ai, meu Deus, Jaqueline! Que que foi, UpiBoy? Eu tô mandando pras pessoas erradas, Jaqueline. Ah, não é possível. Pra mandar pra essa ali, tô mandando pra essa. UpiBoy! Confundi tudo, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu! Onde a gente ganhou convite aí? Convite duplo? Convite de presente, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu, confunde tudo, Jaqueline. Pelo menos a Lorena me deu um douradinho, UpiBoy. Ai, Senhor, é muito... Como é que é aquele... Oh, não! Você abre um novo servidor, UpiBoy. Você já tinha convidado mais alguém? Você pode abrir um novo servidor, que é justo. É, eu vou fazer isso, Jaqueline, que aí vai ter vaga pra galera. Quem entrou aqui se deu bem, tirou uma fotinha comigo, agora eu vou pra um novo. É, dá moda um beijo, um queijo e passa. Desculpa, pessoal, pouco de tudo. UpiBoy, sei que você tá bem pra caixa dos doidos. Mas você já conseguiu botar o ponto que a gente finalmente empatou a partida contra a Rockmorp, UpiBoy? Você chegou a colocar ou não? O ponto ainda não entrou, Jaqueline vai entrar agora. Empatamos a partida. Ladybug, UpiBoy, esqueci de mandar o nome, hashtag, mande que eu tenho 20 anos. Achei que vocês iriam achar que eu era uma criança. Não criança, mas achei que poderia ser, tipo, a galerinha, o Piliê, que é tudo aborrecente. Todo mundo achar que eu sou criança quando eu faço vídeo. Ah, então tem vozinha fofinha. UpiBoy, pula! UpiBoy, amarelinho, iluminando nossa live. Amiguinho 951, mandou 10 reais. Oi, Jaqueline, daí o Plindo. Hoje é sábado, o melhor dia da semana. Quero derrotar o Rockmorp com VCS, Pops, com vocês, KKK. Me chama TFV, um beijo. KKKKKK pra você também, amiguinho! Você entendeu, Jaqueline? Botou VCS e aí depois falou vocês, entendeu? Pra ficar direitinho. Amiguinho, que bom ter você aqui mais uma vez conosco. Pode deixar, a lista tá grandinha, mas vai chegar a sua vez. Eu pedi pro UpiBoy furar a fila com o Ladybug, porque hoje é aniversário dela de 20 anos. Já é uma adulta, UpiBoy. Uma adulta que vai reforçar o nosso time para ganhar do Rockmorp. Lá vai eu mais uma vez, joguei. VCS e filha amarelinho, iluminando nossa live. Gabi mandou 15 reais. Oi, cabelinho azulzinho, lindo demais. E, Jaqueline, da meu nome é Gabriel Patrulha 9, número 127. Boa, já tá anotado, hein? Falou bem do meu cabelo. Ai, cabelinho azulzinho lindo, hein, Jaqueline? Oi, Gabi. Que bom ter ela aqui conosco. Sim, claro. E com certeza você vai jogar com a gente. Gente, eu tô tentando, cara, esticar o olho aqui no chat. Vê vocês lá. Vê aqui. Quem é o Fê Games, tá aqui? Oi, Fê Games, tudo bom? Jaqueline, eu tenho muito convite para mandar. Vou sair mandando aqui um atrás do outro. Ah, o Anderson tá aqui também. Que legal. Vamos lá, ó. Bora juntos e misturados. Ganhar, mostrar a força, UpiLi. Ah, Fê Games, deixa eu aproveitar. Já que você tá aqui me ouvindo, É, a maioria dos comentários... Ah, não! Ah, senhor! Fê Games, a maioria dos comentários... Fê Games, aproveita que você tá aqui... Ah! É isso, Jaqueline? Ele tá no ouvido do garoto? Eu queria falar pra ele que eu vejo os comentários dele no canal. Só que eu não consigo responder porque não aparece a opção de resposta da Ergo dentro da coração da Ergo. Não sei porquê. Vê que se apelhar amarelinho, iluminando a nossa live. Bedusca mandou 10 reais. Oi, Jaqueline, da Iuclindo, que saudades de vocês. Hoje é sábado, o melhor dia. O tiro número 9.792. Uhul! Já coloquei mais um Miraculous aqui na conta aí. Belusca! Bela Belusca! Que demais você tá aqui com a gente. Pode deixar. Ô, Jaqueline, a Ladybug que você falou pra botar aqui no negócio da lista, mas eu não sei o nome. É Ladybug PKX The Games? O nome? Ai, UpiBoy, faz pergunta. Porque deu não encontrado, Jaqueline. Faz pergunta difícil pra mim não, UpiBoy. Ela antes tinha mandado, talvez? Ai, meu Deus, o negócio não para de fazer ro-ro-ro, acho que eu vou pro outro lado. Vou tentar o outro lado. Olha aqui mais um Miraculous. Pega o sapato agora da Queen Bee. Miraculous de abelinha. Cadê tu? Ela escreveu assim, ó. Esqueci de mandar nome. Hashtag 13692. Não é só Ladybug não, UpiBoy? Vou tentar, Jaqueline. Eu acho que é só Ladybug, se não for aí da nossa. A gente vai testando, UpiBoy. Testa aí com o aniversário da Ladybug pra ela poder vir brincar conosco. Eita, que eu voltei pra cá. Eu dou as voltas e caio sempre no mesmo lugar. Eu não sei andar por esse lado aqui, não. Ó, UpiBoy aqui, UpiBoy. É maneiro, Jaqueline. O Titi tá completando 18 meses aqui. Acabou de fazer a renovação de membro. 18 meses, mó tempão, né? Que susto, você rolou 18 pra falar assim. Não, não é 18 anos. Ah, não. Ah, UpiBoy entrou. Ué? E o homem sumiu? Foge, Jaqueline. Mete o pé. Entra nesse aí. Eu tô tentando. Ai. Meu Deus, UpiBoy. Felice, tá muito noob. Não tô noob, não. O negócio para de ficar amarelo. Que nervoso. Fegames pegou. Boa, Fegames. Vai, eu acredito. Aí achou a Ladybug. Tá offline, Jaqueline. Tô mandando aqui a Marinette e Ladybug tá offline. Vou continuar chamando os outros. Aí, é só Ladybug, Jaqueline. Falou, Titi. Boa. Eu sou o Luquinhas. Pode me chamar Calma Matrix. Pelo amor de Deus, UpiBoy. Ainda tem um monte de gente que mandou o Pixel Pliu Superchat pra convidar. Pra depois a gente ver se nesse servidor tem vaga pra poder chamar a galera do chat. Senão vai ficar pro próximo. Meu Deus, cadê o Fegames, UpiBoy? Será que ele vai conseguir? Ai, meu Deus, tem akumatizados ali. Ai, meu Deus. Cinquenta e poucos segundos, Fegames. Cadê tu, Brutus? Eu não sei o caminho de volta. Brutus? Não é Fegames, Jaqueline. É, Fernando Canhoto. Júlia Linda. Jaqueline, acabei de mandar o convite, tá offline. Tá bom, tá bom, tá bom. Cadê o Fegame? Cadê Fegame? Cadê Fernando? Cadê Turminho? Ó, vou tirar o placar ali pra ficar mais fácil de ver. Só tá faltando um Miraculo, Jaqueline. Ó, eu consegui voltar. Ah, Fernando! Leva logo isso, garoto. A gente tem um monte de jogo pra jogar ainda. Bora, entrega logo esse negócio. Três, dois, um, e... Ó, vai ganhar o meu um. Contou certinho. Acho bom. Vitória, mais uma vez. Boa, Up Boy, viramos o jogo. Aí sim, Jaqueline. Eu vou até marcar o ponto que tava faltando aqui. Pera aí, Jaqueline. Ah, é o ponto, o ponto. Isso, Up Boy. Prontinho, Jaqueline. Três a dois pra gente. Vitória. Que demais, excelente. Tudo começou com a minha vitória, que foi o começo da nossa virada, Jaqueline. Foi, Up Boy. Foi mesmo. Mas você deu muita sorte. Me diz uma coisa, quantas pessoas tem nesse servidor contigo? Ah, Jaqueline, não sei. Eu tô na tela de enviar convite. Por enquanto, enviou isso aqui. Ah, tá, tá, pouco. Eu vou pegar mais uma aqui, então. Dá uma olhada aqui, Jaqueline. Lilinda PKXD 3093. Eu tô botando ali e tá dizendo que não existe. Lilinda PKXD 3093. Ai, Lilinda, tem alguma coisa errada. Não é possível, não. Pera aí. Não, Up Boy, pera aí. Não, é isso aqui mesmo. Ih, tô cega dos olhos. Tô tentando enxergar aí, Up Boy. Tem o dedão aí, Jaqueline. Netinho, ia querer virar pra poder enxergar mais de pertinho. Não conseguiu, Up Boy. Oh my God, oh my God, oh my God. Jaqueline podia ler a mensagem. Que mensagem, Titi? Eu tô tentando ler qual mensagem. Eu tô esticando o olho. Eu olho pro chat, olho pro jogo. Eu olho pro chat, olho pro jogo. Eu vi a tua mensagem, só que agora eu já não sei mais qual mensagem. Ele disse que tá feliz em celebrar o aniversário dele aqui no sábado, entendeu? E tá recebendo muitos presentes legais pela comunidade PKXD. Um monte de gente tá dando parabéns e dando presente pra ele. É isso que eu lanço. A mensagem do membro, desculpa, Tiago, eu tava concentrada no jogo. Gente, eu tentei ideia, eu tava concentrada no jogo. Quando chega a mensagem no meio do jogo, eu não consegui. Ou eu concentro no jogo, ou eu concentro na mensagem. Sim, Tiago, renovação de 18 meses. Eu fico feliz demais por saber que você tá conseguindo comemorar o seu aniversário de uma forma assim tão alegre, festiva, com tanta gente que gosta de você. Recebendo muitos presentes legais da comunidade do PKXD. Sabe por quê? Porque o Titi é famoso no planeta todo, Up Boy. É, até lá em Portugal, Jaqueline. Até em Portugal? Até no Brasil. Eu vou mandar convite pra ele também, Jaqueline. O Tiago conseguiu ser famoso em outro continente, Up Boy. Porque é famoso real. Ah, então eu vou me jogar aqui mais uma vez. Me joguei, Up Boy. Me joguei. Para que eu goste de me joguei, Jaqueline. Mas eu me joguei. Ué, ué, ué. Fica falando esse negócio nessa live que deveria ser uma live pra criança, Jaqueline. Que absurdo. Alguém dá um tempinho só pra eu assistir o vídeo do Up Boy e acabar com a minha ansiedade? Como assim, Mayara? Eu não entendi. Eu e minha mãe, sempre que a gente vê a polícia na rua, a gente se olha e fala. Olha, baixa a cabeça. Olha isso, Up Boy. A mensagem. Pessoal que tá no erro aí tem esse problema. Maria Clara, junto com o Carol, chega, olha e baixa a cabeça. Olha, Jaqueline, eu tô com o nome de hashtag aqui, que é do Nicolas e o Tud. Será que é Tud mesmo? Será que era Tud? Pixa Pili Amarelinho, iluminando a nossa live. Helena 28348 mandou 10 reais. Oi, Jaqueline, Up Boy e eu. Estou muito feliz de jogar com você na última live. Eu participei. Ah, que legal! Então vem de novo brincar com a gente. Logo, logo, Up Boy vai mandar o convite. Ele tá com a telinha dele aberta ali mostrando. Um pouquinho de paciência, Alixinha. Um monte de convite aqui pra mandagem. Pois é, Alixinha. Ai, que eu vim aqui pro... Meu Deus, sempre caí nessa pegadinha aqui. A Alixinha tá... Ai, ai, ai. Ai, e agora, Cadu? Pra que lado que tá o sujeito, Cadu? Aqui não tem armário. Cadu! Não sei. Ah, Jaqueline, você tá muito noob, toda hora você morre. Up Boy, eu fui entrar aqui pra poder me proteger e não tinha armário, Up Boy. Que culpa eu tenho? Ai, meu Deus. Então, enquanto o Fegame está levando o Miraculous da Renarruge lá, como é que... Não é o nome de ele, né, camarão? Dá falta um três, gente. Como é que é, meu raposa? Você morreu muito cedo, gente. Ai, Up Boy, eu dei azar. Eu entrei numa sala que não tinha armário. Tem muitas pegadinhas nesse mapa. Ó, chegou a vez do soldadinho Ryan. Aquele nosso querido amigo Mário e agora também Sony. Isso, amiguinho, um pouquinho de paciência. Antes de você ainda tem Maria e Eloísa, Fofa, Isa, YouTube, Rosalinda, Davi Almeida, Bela e YouTuber, Fofa, Thierry Games, Heitor. Aí chega amiguinho e depois o Gabriel. Eu tô fazendo mais rápido que eu posso, Jaqueline. É que é muita gente. Pique esse apelido douradinho, Jaqueline. Aí sim eu gostei. Oi, a tripola, Jaqueline, eu tô aqui no Rio de Janeiro. Me convida pra nesse lugar, eu não gosto, hein. Ai, Jaqueline, vamos convidar, né? Mas, claro, o Iluís Pro Game tá sempre aqui conosco. Meu Deus, entrou. Ai, meu Deus. E aí, Anderson entrou. Tem várias pessoas que estão aparecendo offline. O pessoal tem que visitar o mundo do Up Boy. Isso. Up Boy, Anderson tá passando um sufoco. Ele tá com o último Miraculous, que é o do Cat Noir. E ele tava na mão e veio a criança na mão. Não, a criança correndo atrás dele. E aí ele entrou no armário. Meu Deus. O que que tava na mão dele, Jaqueline? O que que tava na mão dele? Eu não entendi. O Miraculous tá na mão dele. Ah, bom, Jaqueline, agora eu entendi. E aí, de novo, a criança atrás dele. Socorro, o dadinho de Anderson. Ai, meu Deus. O Up Boy vai pegar. Corre, Anderson. Corre, Anderson. Pique-se a filha amarelinho. Iluminando a nossa live. Eu entro na área amarela. E a mão tá suando. E a mão tá suando. E a mão tá suando. É que eu tava tentando lembrar qual era o pet lá, o bichinho. Era a raposa. Faltou o nome. Faltou o nome. Eu fiquei com o cavarão de falar tanto na zoeira de camarão que aí eu troquei os animais. Era a raposa. É na rua. Isso mesmo. Obrigada, Sophie. Meu Deus. Que zoeira. Que zoeira. Corre, Anderson. Falou flint. Pois é. Flintzinho. Ah, Anderson conseguiu. Olha, vou te contar. Passou um sufoco. Então foi mais uma vitória pra gente, Up Boy. Ah, entendi, Jaqueline. Desculpa, Up. I love you. Falou amiguinho, Up Boy. Que ele ainda não tinha visto. Tá, deixa eu atualizar. Ó, tá faltando essas pessoas aqui pra convidar, Jaqueline. Teve o Cauê que mandou o superchat. Já coloquei o nome dele na lista. E teve uma galera aqui também, Jaqueline. Agora eu preciso só me atualizar pra não esquecer de ninguém. E eu tô me despedindo da galera que tem nesse servidor pra ir pra ir, Up Boy. Isso, Jaqueline. Boa, já pode vir. Deixa eu até já deixar logo o seu convite. Pronto, pode vir, Jaqueline. Nossa, tem uma galera aqui. Ih, Jaqueline, é que eu tô mandando o convite do pessoal, Jaqueline. É que eu tava de olho, Up Boy, porque eu já ia entrar na outra. Ai, que lindo o pet do Cadu, Jaqueline, rainha. Obrigada, obrigada. Olha, é um falcão neon. Ó, peguei aqui o nome da Gabi, Jaqueline. É Gabi Patrulha. Peguei também o nome da Up Girl, que é a belusca, Jaqueline. Também tô pegando o da Helena. Tô pegando o nome do Luiz Pro Gamer e da Priscila. Pronto, aí eu consigo atualizar minha lista. Agora eu vou mandar pra toda essa galera. Ainda tinha um pessoal que tava faltando que eu vou mandar agora também. Que era a partir da Fofa, não é isso que eu falei? Então tá certinho. Fofa, Thierry Games, Heitor, amiguinho. E aí entra essa galera que eu acabei de falar agora. Vou mandar esses convites e esses vão ser os últimos desse servidor. E aí os próximos já vão pro próximo, Jaqueline. Porque eu quero também deixar vaga pro pessoal do chat. Tá, então eu tô passando aqui, olha. Pra chamar a atenção da galera que tá tudo agarradinho em você. E vou correndo lá pro Miraculous Hunt. Pra galera aqui comigo. Manda mensagem, manda mensagem, Jaqueline. No jogo. É, foi alguns, né, Jaqueline? Não foram todos. Ué, será que não me viram, Up Boy? O pessoal tava preocupado lá com o meu lindo cabelinho e nem olhou pra você, Jaqueline. Que isso, Up Boy? Não, mas já tem gente até na porta aqui do Miraculous Hunt esperando também, Up Boy. Ó, a Rosalinda já tá aqui. Galera, veja o telefone que tá passando aqui. E eu achei que tinha mais gente, mas era esse robozinho. Eu fui ludibriado, Up Boy. Achou que esse robozinho era uma pessoa, Jaqueline? Achei, Up Boy. Achei, real. Ó, eu tô mandando o convite aqui da Fofa e ela tá offline. Quando tá offline, às vezes o convite não chega. Mas aí ela pode entrar na lista de amigos e visitar o seu mundo. Na verdade, é melhor visitar o meu mundo, que você vai estar dentro do Miraculous Hunt, né, Jaqueline? Isso, com certeza. Vem sempre pro mundo do Up Boy. E dessa lista que eu já mandei convite, tiveram vários que também estavam offline. Então, se você viu aí o seu nomezinho aparecendo na tela e não chegou o convite pra você no seu PKXD, vai na lista e tenta visitar o Up Boy, tá bom? Isso mesmo, Up Boy. 3, 2, 1 e... Me joguei! Bora, galera! Vem comigo, Up Boy! Eu me joguei aqui dentro aí. A bela YouTube tá aqui. Você tá falando um monte de bobagem nessa live, Jaqueline. Gente, eu falo me joguei sempre. O que que tem de errado falar me joguei? Eu, hein? Você consegue soltar meu chat, por favor? Já dá pra liberar aí? Obrigada, Up Boy, obrigada. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Leonardo botou o nome hashtag. Joãozinho Negociri tá aí. Oi, Up Lindo, tudo bem? Só pra dizer que você é lindo, maravilhoso, que eu tenho um cabelo lindo, azul, deslumbrante. Aí sim, Jaqueline. E só vai uma vaga, Up Lindo. Calma, Joãozinho. Esse manja das coisas, sabe do estado do meu cabelo bonito. João, sabe que esses dois primeiros servidores são mais complexos, menino? Espera um pouco, espera um pouco. Galerinha aqui vai ter vaga também pra vocês, mas a gente ainda tá naquele momento que é mais caótico aqui de ter que administrar pra todo mundo poder jogar. Olha, a Titia entrou aqui também comigo, aniversariante do dia. Ó, dá outra vez, Jaqueline. Ele morreu lá no final e eu que salvei a pátria aí do jogo. Vamos ver se ele vai mandar bem dessa vez. Foi. Olha que eu já peguei aqui, ó. Gabriel Patrulha. Gabriel Patrulha. Ele tem um 9 aqui. Será que esse 9 faz parte da hashtag, Jaqueline? Porque eu não achei. Ih, Up Boy. Caramba, Jaqueline. Como é que tá aí, Up Boy? Como é que tá aí, Up Boy? Como é que tá o quê? Então, o escrito dele, Up Boy. Ai, ro-ro-ro-ro-ro. O que que é ro-ro? O escrito dele, tá escrito Gabriel Patrulha 9. Ai, eu vi o Tiago sendo pego. Perguntou, eu vou responder. Ah, foi o que apareceu agora aqui, que coisa maluca. Pronto, mandei, deu certo. Eu vi o Tiago sendo pego, Up Boy. O Titia lá de Portugal, Jaqueline? É, aniversariante do dia. Poxa, mas... Deu um beijo na canela do Rock Moth. O Rock Moth não tá dando uma colher de chá nem pro aniversariante. Nem pro aniversariante. Ai, Rock Moth, seu danadinho, danadinho. Meu Deus, e não tem... Olha, tem alguém escondido aqui. Ó, Jaqueline, assim que você acabar essa rodada, a gente vai liberar o mundo pra galera ter chance de vir brincar também. Tá, e eu tô só de olho no Rock Moth. Ele passou pra lá. Preciso mandar todos os convites. E eu vou pra cá. Eu só não sei onde o Tiago tá. A criança acromatizada. Eu vim pra cá. Seja o que Deus quiser, não que o Tiago seja criança, gente. Lembrava que o Tiago tá fazendo 17 anos. Mas quando vira acromatizado, todo mundo vira criança aqui. Ué, Jaqueline, antes de 18 é criança, não é? Não, é adolescente, Up Boy. Ah, é, gente? É, ué, tá no ECA. E não é porcaria. ECA é o estatuto da criança e do adolescente, Up Boy. Falou que o Titi tá caído no cocô, gente. Falou, todo mundo ouviu. Ele tá lá no ECA, ECA. O Up Boy. Sabia que na hora que eu ia falar esse ECA, que a coisa não ia dar certo. Jaqueline, melhor você explicar o que é ECA, porque o pessoal de Portugal não vai nem saber. Estatuto da Criança e do Adolescente. Que tem as leis lá que dizem os direitos das crianças, não é isso, Jaqueline? Isso, e o do adolescente também. Ué, cadê? Aqui, ó, ó. Tá aqui do outro lado. Meu Deus, tá difícil de achar isso. O Titi tá no ECA. Não, falei que ele tá no ECA. Jaqueline, você não deveria falar isso, que a polícia vai acabar aparecendo aí, hein? Eu não consigo chegar nos Miraculous. Eu tô perto, eu não consigo chegar aí agora. Agora vai lá e pega, Jaqueline. Dá teu jeito. Ai, eu tô aqui me aventurando no escuro. Meu Deus. E agora? Eita, Jaqueline, caiu umas... Da noce! Ah, não, o pessoal que vai pro miniquê. Tá bom. Da noce! Ó, acabei de mandar os convites. Acaba logo esse negócio pra gente liberar um burro. Eu não consigo, Up Boy. Aonde eu tenho que ir? Tem a criança aí. Tá me dando a gente, vem. Tem outra criança. Ai, senhora! Pega o negócio ali, Jaqueline. Meu Deus, mas não pega aqui o negócio. Fixa pedi amarelinho, iluminando a nossa live. Aventureira 5.521 mandou 10 reais. Jaqueline me convida. Ai, aventureira, você viu, aventureira? Não é possível. Olha só quem se tornou membro, Up Boy. Quem, Jaqueline? Gold One. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Super Incríveis. Os e-abusa dos e-abusa da Jaqueline e do PK-XD. Hoje eu vi um remix que o Gold One fez do rap do código. Ô, Jaqueline, qual é a hashtag do um de ouro? Não faço ideia. Gold One? Eu acho que é pequena, não é grande, não. Mas eu não sei, Up Boy. Eu não sei. Ele é famoso no planeta todo, mas eu não sou boa de gravar. Eu acho... A gente perdeu. Perdeu, Jaqueline? Então pronto. Fondo pro Rock Moth. Tá ficando equilibrado esse negócio. Meu, Duma, tá muito difícil isso, galera. Eu preciso jogar, Jaqueline. Quando eu jogo, a gente ganha. Por essa você não esperava, né? Pois é, Gold One. Ó, confesso que eu não esperava. Meu Deus, três crianças e o tio das borboletas. Pois é, Camille. Foi muito difícil essa. Eu tava cercada, cara. Todo mundo correndo atrás de mim e pá, dei de cara na canela. Jaqueline, mandei o convite da aventureira. E agora a gente vai liberar o mundo pra ter mais... Ah, peraí, Caio. Acabou de chegar aqui um super chat amarelinho, Jaqueline. Opa, super chat amarelinho no meu nome na minha live, Beatriz Porcelli. Virta Celi. Falei até errado o sobrenome, mas tá sempre aqui com a gente, tá, velho. Me chama pra jogar... Ué, mudou o nome. Beatriz, não tinha esse nome de FBJU, não. 250, acho que é outra corda. Prontinho, Jaqueline, tô mandando. Fica seu apelido douradinho, Jaqueline. Aí sim eu gostei. Oi, Jaqueline. Ai, eu tô igual aí. Aqui, 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 admin. Me chama pro segundo mundo, por favor. Claro, Jaqueline, vou mandar o convite agora. Eu adoro ver a vozinha dela. Pois é, sim, claro, e com certeza. Deu sorte, porque eu já tava quase liberando o mundo. Agora eu só preciso ter certeza que ela vai conseguir entrar no mundo. E assim que ela entrar, eu libero, tá bom? Quem tem voz fofinha tem convite garantido. O Jaqueline, mas toda mensagem que chega eu reconheço sempre com voz fofinha. Quem tem... E quem pede com educação também, né, Up Boy? Ela mandou um por favor no final. Linda que quer admin, pode deixar a Up Boy e vai convidá-la. E eu vou trocar de pédico. Agora eu tô evoluindo o gatinho preto, que eu quero também fazer a mistureba dele. Jaqueline, acabei de chamar aqui o gol de mão. Gol de mão? Gol de mão, Jaqueline. Gol? É o Up Boy. Não é gol de mão? Gol de pé? Gol de barriga? Mas aquele gol que o juiz vai lá no VAR e anula? É o gol de mão, Jaqueline. Up Boy, você é muito pecajus doido, na boa. Ai, meu Deus, eu tô com o meu pet aqui. Lá vou eu me jogar de novo. Oi, Jaqueline, me convida. Laís, desculpa, ela falou que a Keké admin tem a voz parecida com a da minha best. Falou, Laís. Que legal. A Keké admin já entrou, o aventureiro já entrou. Tô só esperando o gol de mão entrar, Jaqueline, que aí eu já libero o mundo, tá bom? Tá ótimo, a titio lembrou. Vamos fazer a mistura da pomba. Pode vir a pomba gosma. E também a pomba sola. E a galerinha que tá no chat já fica ligada. Já adianta a live, Jaqueline, pra gente poder liberar o mundo e o pessoal poder vir jogar com a gente. A gente ainda tem bastante vaga aqui. Vai vir, vai vir, vai vir. 3, 2, 1 no ouvido do amiguinho. Ó, Jaqueline, um de ouro não tá chegando, não, Jaqueline. Tá mexendo no celular. Lá vou eu correndo e não posso falar que eu vou me jogar porque o UpiBoy vai reclamar. Jaqueline, eu tô esperando pra liberar o mundo, Jaqueline. Ah, é? Comigo? Então tem que sair? Expulsa aí, galera do mundo. Mandou todo mundo pro minigame sem você, Jaqueline. Você é uma vacilona. Ah, Jaqueline, abaixa aí. Jaqueline, abaixa. É ruim. Calma, pera. Volta, galera. Só apertar no X que cancela o minigame. Culpa do UpiBoy aí, ó. O amiguinho tá voltando, ó. Aqui a de mim voltou também. UpiBoy, na confusão que você tá fazendo, UpiBoy. Eu que tô fazendo? Eu falei já várias vezes que vou liberar o mundo. Falei pra galera ficar ligada e você entra no minigame, Jaqueline. Corre, UpiBoy. Você não tá prestando atenção na live, não? É, não, eu tô, UpiBoy. Não, você não tá, Jaqueline. Não é possível. É que é muita coisa pra prestar atenção, UpiBoy. Tic-tacos aqui, conflita, UpiBoy. Pronto, ganhei um monte de coisa aqui. Ah, porque senão, ué... Será que eu liberei minha figurinha? Eu ganhei, eu precisava de duas vitórias, eu acho. Ih, eu consegui a figurinha, UpiBoy. Graças à galera, obrigada, galerinha. Graças a mim, Jaqueline. Foi quando eu ganhei aquela lá que você ganhou a figurinha, entendeu? Sei. Então, agora tá faltando dos Miraculous, que ainda tem que esperar o coisa. Isso aqui porque eu não peguei o negócio do passe. E isso aqui que é o Fake News, que ainda não tem o portal. Ai, meu Deus do céu, o PKGD tá fazendo a gente de palhaço. Bem que Papai Paulo falou. Bora lá, então, UpiBoy. Pera aí, vai, libera esse mundo que o GM joga no Miraculous Hunter de novo, UpiBoy. Pois é, Jaqueline, se concentra aí no negócio da live. Eu tô mandando o convite do Cauê, que acabou de chegar um superchat amarelinho dele aqui bem maneiro. Eu já tinha mandado o convite, mas acho que ele tava offline. Agora apareceu online, ele vai entrar. Então, assim que ele entrar aqui na minha tela... E já entrou, Jaqueline, já tá aqui na minha tela. Isso significa que a gente vai deixar o mundo público. Tá ótimo. O mundo vai ficar público em 3, 2, 1 e... O mundo está público. Vem brincar com a gente. Eu estou aqui do lado da Ladybug, aniversariante do dia, junto com a Titi, aniversariante do dia. Tem mais a Risa que é aniversariante do dia. Tem muito de gente que é aniversariante do dia. Eu vou te contar a gente pra caramba pra nascer no dia 5 de agosto. Jaqueline, dá só uma olhada nessa mensagem aqui. Ela tá coberta de razão. O que foi, Epi-Voy? Foi a Mayara. No caso, eu não posso chamar de Mayara, que ela fica zangada. É a Mais. Ei, 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 ei. Então quer dizer que como minha voz não é fofutinha, bonitinha, meiguinha, cuti-cuti, bilu-bilu, bilu-biligó, que é de mim, eu não ganho convite. É o quê? É o quê? É o quê? Eu falei que quem tem voz assim quando manda... Todo mundo tem voz assim, Jaqueline. Não, como assim todo mundo tem voz assim? Tem sim, eu recebo aqui um monte de mensagem, tudo vozinha bonitinha, cuti-cuti, bilu-bilu, esse negócio todo. Tem gente que tem uma voz mais grave e tal. Mas mesmo assim é bonita, Jaqueline. Tá bom, tá bom, tá bom. Não tô podendo jogar agora, só coloquei o meu céu pra... Olha quem tá aqui do meu lado, Jaqueline, olha quem tá do meu lado. Ai, Matheus, Matheus não conseguiu. Olha quem tá do meu lado, Jaqueline, olha quem tá do meu lado. Matheus não conseguiu, Matheus. Olha quem tá do meu lado, Jaqueline, quem tá do meu lado. Olha quem tá do meu lado. Bugou. Jaqueline, olha quem tá do meu lado. Então, bugou, ela tá com o nome branco. Às vezes dá esses bugs do milênio. Mas isso não é importante, Jaqueline. É importante que a Camille tá aqui e tá mandando coraçãozinho pra mim. Vou mandar de volta. A Camille, ela é a companheira dos chamadores de inscritos, de convidadores. Ela tá sempre do ladinho do Bob, fazendo a companhia pra ele, pra ele não ficar sozinha e ela fica do seu ladinho também, pra não te deixar sozinho. Tem várias pessoas que fazem isso, Jaqueline. Então, eu tô falando dela porque ela tá acontecendo só agora. É verdade. É só isso, Pibó. PIXAP ele é amarelinho, iluminando nossa live. O Pibó mandou 10 reais. Oi, Pibó. Hoje, Jaqueline, novamente, ponto. Pode me convidar, por favor. Pibó, número 512346. Estamos na liderança. Vamos conseguir essa, ponto. Pode contar comigo. Boa, Pibó. Arrebentou na mensagem. É, eu sou muito bom das mensagens. Pibó, fica quieto, menino. Hoje, Jaqueline, eu fico mandando dinheiro pra sua live, você não paga o meu salário, só fica me dando pizza velha. Ah, hoje é pizza quentinha, Pibó. Pibó, eu não comprei pizza ontem. Ah, boa, Jaqueline. Então já vai pedindo porque eu tô com fome. Não vai, Pibó. Eu tô no jogo, ó. Tô botando fome. Ó, Jaqueline. O que é, Pibó? Acabei de pensar numa coisa aqui absurda. Ai, o que foi? A meta de like, você não colocou. Você não vai querer dar salve pra galera? Pibó, e bem lembrado, esqueci. 1.500, pronto. Já tem uma hora de live e eu não coloquei. 1.500, Jaqueline, 1.500. Promoção, galerinha, com 1.500 likes, eu já faço a hora do salve. Então bora, chama mamãe, papai, cachorro, papagaio, periquito, os amigos da escola, os amigos da igreja, os amigos do prédio, os amigos do futebol, do vôlei, do basquete, da editação, de todos os esportes, Chama aí pra dar like. Gol, né, Jaqueline? É o gol que eu mandei a aleatória lá. Tá jogando futebol lá com o Rock Moth, Jaqueline? Aí a Maria Clara botou, mas se a tua voz é ruim, quero nem saber o que a minha é. Ela tem a voz bem fofinha também, Jaqueline. É outra aí, tá reclamando de barriga cheia. É, esse povo aí gosta de reclamar. Vocês todas têm as vozesinhas fofuchas, cuti-cuti. Vai lá jogar, Jaqueline, temos que ganhar esse negócio. Tá bom, tô indo. Ó, o placar tá 4x3, você não pode perder dessa vez, hein, Jaqueline? Olha quanta gente aqui, ó, na boca do gol esperando, bigode. Ó, o Cauê já entrou malandramente. É, o Thierry também. Thierry também, flor brilhante. Vamos ver quem vai entrar lá no jogo com você, hein, Jaqueline? Sim, sim, sim. Deixa eu ver, enquanto isso, enquanto tá carregando, eu vou dando uma olhada. Eu perguntei faz tempo e você nem viu, Jaqueline. Laís, eu não faço ideia agora do que você falou, porque eu já li um monte de mensagem em sul, mas eu não dou conta de ler tudo, gente. É, muitas mensagens, Jaqueline. Sim. Você ainda mais nessa live jogando, também fica mais difícil de ver. Aí, ó, João, de novo, puxando seu saco, Lego City, é isso mesmo. Cadê? Cadê, Jaqueline? Ah, você tava com o moço em cima. As vozes fofas, como a do Up. Ótimo comentário esse, Jaqueline, gostei, hein. Puxa saco, Lego City. Lá fui eu, bora, galerinha. E eu vim pro lado que eu sempre fico no bando, que eu dou a volta, a volta, a volta e não acho nada e só faço besteira. Ai, meu Deus do céu. Ele é o Lego City, Jaqueline? O João Breda é lá de Portugal também, Up, Boy. Será que ele conhece? Deixar anotado aqui pra convidar ele, Jaqueline. Será que ele é da mesma região de Titia? Ah, é pouco provável, né, Jaqueline? Ah, Portugal não é tão grande. Olha, achei aqui. Como que Portugal não é tão grande, Jaqueline? Isso aqui, duas pessoas de Portugal, você quer que mora no mesmo lugar? Não, que mora no mesmo lugar, não. Mas Portugal é o quê? Um pouco maior do que o Rio de Janeiro? Sei lá. Bem maior, né, Jaqueline? É bem maior do que o Rio de Janeiro? É, deve ser tipo um Minas Gerais da vida. Ah, então, Up, Boy. Pega Minas Gerais, corta em três, bota um em cima do outro da Portugal, Jaqueline. Isso tudo? Ah, não, 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 não. Eu acho que não. Olha, eu já achei o segundo Miraculous, Up, Boy. Já entreguei um e tô até o... Pega esse aí, Jaqueline, vai, pega. Pega, Jaqueline, pega. Aperta o botãozinho. Aperta, Jaqueline. Galera, deu ruim. Pegou. Ué, olha, tem três pessoas com Miraculous na mão. Olha isso. Vamos ganhar três Miraculous de uma vez, Jaqueline. Pera, tá todo mundo com Miraculous, olha isso. Jaqueline, a festa... Olha, volta aqui, criança. É a festa do Miraculous na abelha, Jaqueline. Todo mundo com esse Miraculous entrega tudo e vamos ganhar esse negócio. Gente, essas coisas só acontecem na minha live. Meu Deus, volta aqui, eu vou entregar o Miraculous que já foi entregue. Olha isso, Up, Boy. Não, pera, Jaqueline. Deixa eu até tirar isso aqui da tela, porque depois vai ter que fazer um vídeo. Eu ia, né? Ah, não, Jaqueline, você entregou. Poxa, Up, Boy, eu achei que ele já tava gravando maneiro, cheio de coisa, mostrando um monte de criança com o mesmo Miraculous e tinha a tela. Eu acabei de falar, deixa eu tirar as coisas da tela e você meteu o dedão, Jaqueline. Não, eu não meti o dedão, ele entregou, Up, Boy. Mas você tava com sua tela aberta ali, não, né? E minha tela, Jaqueline? A telinha sua tava ali aparecendo, não? Não, a minha não tava, aquela daqui, eu tava esperando sumir esse aqui que some sozinho, entendeu? Ah, já foi, já foi, Up, Boy. Bom, temos dois Miraculous ainda pendentes. Jaqueline, vê se você pega logo quatro de cada um. Não, meu Deus, que tá ficando... Ai, tem uma criança, volta a te rir, volta a te rir, nossa, aí, ali. Cuidado com o filho do Voldemort, Jaqueline. Pera, calma. Up, Boy, eu já peguei dois, tá? Pegaram mais um aí, Jaqueline. Não, aquele lá não valeu, pegaram na sua frente. Não, eu que peguei, Up, Boy. Não, entregaram lá, quando você chegou já tava em trem, não valeu. Cala, tá lá, corre lá, gente. Eu tô tentando, é aqui, será? Não, Jaqueline. É, Up, Boy. Claro que sim, Jaqueline, foi o que eu disse. Up, Boy. Cuidado, Jaqueline. Lá vou eu, hein. Manda esses meninos lá. Ai, meu Deus. Manda eles na frente, Jaqueline, boa. Galera, se joga. Olha pra porta, Jaqueline. Ai, o Rodolfo. Sai, corre pro outro lado. Dava tempo, Jaqueline. Ele foi pro lado. Esquerda, 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 isso? Tô indo, hein, Up, Boy. Não olha pra trás, Jaqueline, mete o pé. Não, mas não tá escurinho, não. Tá dando certo. Ah, que cora ficou? Segue, Jaqueline, segue. Ai, meu Deus. Nessa não, nessa não. Na próxima. Up, Boy, a gente vai ganhar. Direita, Jaqueline, vai. Vai, vai. Vai, vai. Entrega logo esse bagulho, Jaqueline. Meu Deus do céu, Up, Boy. Eu sou coach, Jaqueline. Vou dando instruções e aí você consegue ganhar. Fala sério, Up, Boy. Graças às minhas instruções, Jaqueline, você conseguiu, entendeu? Up, Boy, eu entreguei três miráculos dessa vez, Up, Boy. Não, um não foi você. Mas eu fui primeiro a chegar nele, Up, Boy. Não importa, você ficou lá, não quis pegar, outra pessoa pegou. Claro que eu quis, Up, Boy. Você ficou lá fazendo magia da multiplicação, Jaqueline. Tá achando que você é o quê? O Messias? Eu tô falando, gente. Essas coisas só acontecem comigo. Miguel, USA, muito obrigada pelo seu super sticker. Olha, legal. É uma perinha, eu acho. Ah, ponto pra gente, aquele 5x3. 5x3, meu Deus do céu. Mas tá muito equilibrado isso, gente. Jaqueline, a Kitty Fábio e a Kitty Yasmin acabaram de chegar. Uhul. 22 meses de renovação. Vou mandar convite pras duas. 22, Up, Boy. Logo, logo, a Kitty Yasmin. Esse mundo tá público, não tá, Jaqueline? Tá. Ou não? Tá. Tem certeza? Sim. Absoluta. Up, Boy, deixa eu falar, menino. Eu quero saber se tá público mesmo. Você vai acreditar no que aconteceu? Porque eu já falei umas 15 vezes que tá público. É claro. Então tá público, menino. 22 meses, logo, logo, Kitty Yasmin. A Piri FX bateu o selinho Ultramente Especial, Up, Boy. Ultramente, né, Up, Boy? Essa palavra é boa, Jaqueline. É, eu que inventei. Já estou criando um mundo novo, Jaqueline. Se alguém quiser receber convite, aí pode mandar aquele que é amarelinho que é garantido. Mas eu também, nesse servidor, vou conseguir convidar algumas pessoas do chat. Ah, Glória a Deus. Bota aí, Glória a Deus, Up, Boy. Glória a Deus. Estou fazendo o melhor possível, Jaqueline. Usou o Mirac... Espera aí, volta só um pouquinho pra ver a mensagem de Mateuzinho. Rapidinho. Ele botou alguma coisa ali, ó. Usou o Miraculous do rato, mas num objeto. Deve ser o poder do Miraculous do rato, que multiplica. Será que é isso? Ah, acho que é isso, Jaqueline. Eu tenho um professor de Miraculous, sabia, Up, Boy? É o Matheus, ele me ensina tudo de Miraculous, Up, Boy. Quer dizer que você não sabe nada de Miraculous, Jaqueline? Você fica falando um negócio nos vídeos lá, coisa que você não sabe? Eu estou aprendendo, Up, Boy. Eu não assistia Miraculous. Eu nunca disse que eu assistia Miraculous. Eu estou aprendendo com a galera. Chega lá e fica dando as dicas e a dica é tudo do Mateuzinho. É, a maioria sim. Ainda bem que você fala assim, o meu inscrito Mateuzinho me ensinou e aí você dá a dica, não é isso? Sim, e teve o lance do pirata também que ele me ajudou. E depois o Daniel complementou a história lá do Box Fruit. Foi tudo dito aí por... E por sinal, até agora nada desse piratículo entrar no jogo, hein? Tá, momentos de intenção. Acho que deve vir na semana que vem, gente. Fiquem de olho. Galerinha, eu vou começar a mandar os convites. Com isso, eu já deixei logo o seu, Jaqueline, para facilitar. Vou começar a mandar os convites. Tem o Up, Boy, tem o Lego City, Kit, Yasmin, Kit, Fab. E eu vou mandar também convite para a galera do chat, Jaqueline. Dessa vez a gente vai conseguir, porque eu tenho conseguido liberar o mundo ainda com bastante vaga para o pessoal teleportar. Ah, mas dessa vez eu vou mandar convite na sorte. Boa, Up, Boy. Eu já entrei mais uma vez no Miraculous Hunt. Ih, Ladybug disse que invadiu sua casa, Up, Boy. Eita, Jaqueline, aí é complicado. Ladybug só não precisa aflodar o chat, por favor. Sim, Up, Boy, vai... Tá exposta aí em sua casa, hein, Up, Boy. Tá invadiu a casa da Tatatá também, Jaqueline? Será que... Ai, que lindo, obrigada. Beijo, cadê você? Eu sou lindo? De nada, Jaqueline. Up, Boy, eu tô falando de você, criança. Mas você tá falando com quem? Só eu que tô aqui do seu lado? Chegou do nada pra mim? Tá bom, Up, Boy. Que lindo, não sei o quê. Você falou, Jaqueline, tá gravado. Eu tô no jogo, Up, Boy. Maria Clara, faz o VAR. Ah, pronto, começou. Eu tô aqui no jogo. Eu recebo carinho no jogo, retribuo no jogo. Mas como eu tô em live, eu posso falar, né? Aí eu falei, olha quem tá aqui, Up, Boy. Pegou mais um aí, Jaqueline? Sim, Up, Boy, o que é de mim? Tudo bom. Ai, meu Deus, deixa eu cair na parede. O pinto lugar errado. Lego City também tá recebendo convite, Jaqueline. Agora eu vou mandar pra Kit Jasmine e Kit Fab. E depois eu vou começar a mandar pro pessoal que tá no chat, Jaqueline, na sorte. Quem quiser receber convite aí, manda nome, hashtag, que eu vou pegando alguns na sorte, entendeu? Isso mesmo, Up, Boy. Manda brasa, manda brasa sócio. Enquanto isso, eu tô aqui, eu e a bela YouTuber, buscando mais... Ih, já tem gente akumatizada. Minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora. Oh, oh, oh. Não! Não, eu ia pegar o gato. Já achei o gato, mas eu tenho que me esconder. Boa, Jaqueline. Ó, lá vem ele. Vaza, Rockmoth. Vaza que eu quero pegar o Miraculous do gatinho. Cadê, ó. Foi embora. Meteu o pé. Ele meteu o pé pra lá e eu meto o pé pra cá. Já tô pegando o segundo, Up, Boy. Você tá pensando aqui, ó, 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 ó. A gente tem que ganhar, galera. Esse desafio tá muito difícil. Eu só consigo aqui as figurinhas e vocês também se a gente jogar junto. Eu consegui figurinha do meu jeito, Jaqueline, porque eu sou brabo mesmo jogando sozinho. Não é nada, Up, Boy. Não tem como mandar bem sozinho aqui. Esse jogo é em parceria. E a galera tem que ser braba junto, Up, Boy. Não tem essa não. Olha aqui. Ai, tem uma criança ali. Ó, o Flint também fez renovação e mandou mensagem dessas que fica... Que fica liberada, Jaqueline. Ai, meu Deus. Tá ótimo, Up, Boy. Tá ótimo. Eu tô concentrado aqui que tá faltando um Miraculous ainda, de ser pego, que é da abelha. Quantos Miraculous estão faltando, Jaqueline? Um? Então não tem S no final, né? Não. Tá faltando um Miraculous aqui. Não, é, tá certo. Um Miraculous. É, um Miraculous. Apareceu, da abelha. Boa, Jaqueline. Ah, tá pertinho de mim. Tava aqui no meu ladinho. Ó, esse da abelha é o Bugado. Pega vários, pega vários. Não, Up, Boy. Agora tá bom. Pega vários, Jaqueline. O Bugado foi aquela hora, Up, Boy. A hora que a gente vai ganhar. Ah, lá vou eu, lá vou eu. Hoje a festa é no Miraculous. Ô, Jaqueline, acabou de chegar uma mensagem aqui muito bonitinha da Laís. Eu vou mandar convite pra ela. Tava faltando outro ainda. Alguém tinha pego. Acho que alguém foi acumatizado e perdeu. Tava na mão, mas não tava em tag, Jaqueline. É, pois é, eu cantando vitória antes do tempo, gente. Tá vendo, Jaqueline? Fica ligada nesse negócio. E agora? Tá com a Bela e eu não sei onde a Bela tá. Eu não sei se eu vou pro lado de cá, se eu vou pro lado de lá. Mandei o convite da Laís. Jaqueline, ela falou muito bem do meu lindo cabelinho maravilhoso. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui pela janelinha também, não. E agora, Up, Boy? Eu quero sair daqui pra tentar ajudar a Bela. Só que eu não sei se a Bela tá pro lado de lá, se tá pro lado de cá. E eu tô esperando que se ela for pega, vai aparecer ali a marcação do Miraculo. Se ela chegar por aqui, eu recebo ela aqui com muito amor e carinho. Bela, cadê você? Eu acho melhor você sair pra procurar, Jaqueline. Ai, eu vou ser acumatizada, Up, Boy. Ó, tá passando na tela ali as mensagens da galera. A pessoa tá botando o nome é hashtag. Eu vou pegar alguns na sorte pra convidar, entendeu? Ótimo, Up, Boy. Ótimo, ótimo. Fica... Ai, a Bela chegou. Conseguimos, Jaqueline. Boa, Belinha. Arrasou. Vitória, Vitória. E aí, meu gato preto quer tomar banho. Ai, meu Deus do céu. O que eu tinha que ser olhando? Ó, Jaqueline, dá um belo de um grito aí pra ver se eu tô pertinho de você. Do jeito que o grito tá desafinado, dá pra ouvir de qualquer lugar. Tá vendo, Jaqueline? Mayara tá no rio, gente. Ela tá no rio e ela quer me ouvir gritar pra ver se ela consegue me achar por aí. Essa foi boa. É uma boa ideia. Ó, Jaqueline, tô mandando aqui pra Mar o convite, hein? Peguei o nome dela aqui no sorte no chat. Agora eu vou ver mais alguém. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. É... Ô, Jaqueline, seu pet, ele come pão? Come pão? Você falou aqui o pão do meu pet. Ah, o pão do Up Boy. Você falou o pão do meu pet. Eu não sabia que esses pets comiam pão, Jaqueline. Não, ele come raçãozinha aqui no PKX, Deus. Você que falou, Jaqueline, não é do pão do pet. Eu não falei, não. Você que muda tudo que eu falo, menino. Ó, vamos ver aqui. Como é que tá teu mundo aí, Up Boy? Já pode ter... Ó, Jaqueline, a mãe tá pedindo pra chamar ela, mas ela não tá viajando? Tá, tá na rua. Como assim? E por que ela não vai curtir a viagem? Eu também queria saber o que essa menina tá fazendo aqui na internet. Em vez de ficar dando os passeios, tá no Rio de Janeiro, vai no Museu da Manhã, vai no Aquaria. Já sei, porque ela tá sentada lá no alto do Corcovado, debaixo do Cristo Redentor, vendo a sua live. Ah, não é possível, não creio. Não creio. Fique seu pilha amarelinho, iluminando a nossa live. Bernardo mandou 10 reais. Eu amo, vocês me convidam, meu sonho. Ver 25, número 770. Que bonitinho. Então, hoje você vai realizar o seu sonho, bem. E vai vir jogar conosco, que o Up Boy vai mandar convite agora, ao vivo, pra você. Jenny Fechou! Sumidaça, olha ela aí. Apareceu aí, Jaqueline? Oi, Jaqueline Up Boy. Beijos, beijos, Jenny Fechou. Quanto tempo a gente não se vê aqui no PKX, menina. Inclusive, Jaqueline... Ganhar salve todo o sábado. Tá na hora do salve, inclusive. Ela é proprietária do selinho douradinho, tá sabendo, né? Por que você pediu douradinho, Jaqueline? Aí sim eu gostei. Oi, Jaqueline Up Boy. Vocês colocaram um Davi errado. Vocês colocaram 842. E o meu é 872, ok? Ué. Jaqueline, você botou o nome dele errado. Jaqueline, isso não se faz. Eu? Eu? Quem manda convite, Up Boy? Você, Jaqueline. Essa hora é a hora que eu tava jogando e você convidando. Não tem nada disso, Up Boy. Para com isso. Não, Up Boy. Você se enganou aí, menina. Ai, Jaqueline. Agora eu fiquei chateado de ter mandado errado. Tadinho do Davi. Desculpa, Davi. Eu vou mandar de novo e vou deixar o nome dele e que se der pra fazer mais um vídeo eu chamo ele outra vez. Pix, apelido amarelinho, iluminando nossa live. Quecadmin 54.018. Mandou 10 reais. Oi, Jaqueline. Oi, Up Boy. Me chama para o terceiro mundo, por favor. Pode deixar, quecadinha. Pix, apelido douradinho, Jaqueline. Aí sim eu gostei. Oi, Jaqueline, Up Boy. Me chama aí. Tchau. Será que é o GoFax de novo? Ô, Jaqueline, dá uma olhada ali. Me ajuda a resolver esse problema. Davi Almeida 872, não é isso? Vocês colocaram 842 e o meu é 872. Pix, apelido amarelinho, iluminando nossa live. Fogo mandou 10 reais. Fui desconectado. Pode me chamar de novo. Fogo 454 e meu filho Davi. A... Tava escrito sem o L, Jaqueline, mas agora vai dar certo. É Davi Almeida, meu boy. Davi Almeida, toma... Ele tá offline, hein, Jaqueline. Foi eu, Davi, se não chegar o convite pra... Davi! Tá botando o L onde não tem, Jaqueline. O L que tirou de um lado, botou no outro. É Davi Almeida. Davi, se o convite não chegar, é só apertar visitar para o mundo de Up Boy. Up Boy, eu preciso fazer o salve dos membros superfã e fanvip. Lembrando que meta de salve para a galerinha do chat é com 1.500 likes. Faltam 108 likes apenas, galerinha. Eu quero dar muito, 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 muito salve pra vocês. De graça, hein, Up Boy? E de graça. Eu acho que isso é gofax, Up Boy. Tá, vou tentar mandar pra ele. Tá igual da outra vez, eu acho que é gofax, Up Boy. Não tá online. Ô, meu Deus do céu. Mas tenta ele, porque se não tem nome hashtag pela vozinha, parecia ser dele, a gente tenta ele. Ai, meu Deus do céu, Up Boy, eu posso ir pro seu mundo? Pode. Eu acho que até já deixei convite pra você, não já? Manda, 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 sim. Então, um beijão para todos que estão aqui nesse servidor. Lá vou eu para o próximo servidor de Up Boy. Para a gente ter mais chances de todo mundo brincar muito, se divertir e tirar foto e derrotar o Hulk Moth, que hoje não tem pra ele, Up Boy. A gente vai ganhar essa disputa, eu acredito. Aí, gofax online. Não falei que era gofax? Eu falei, eu falei. Visitar gofax, lá vou eu mais uma vez. Você vai visitar o gofax, Jaqueline? Não, é você, Up Boy. Você falou, Jaqueline, visitar gofax. Eu falei errado, Up Boy, confundi tudo. Jaqueline, pega logo o louçado de um remedinho para evitar problemas, Jaqueline. Mirave colocou. What I'm... Turc thing. Entendi nada. Não entendi nada. Essa palavra não sei nem se existe. Pois é, e quando eu passei o olho rápido, eu disse que era alguma coisa de Turquia, mas depois eu vi que não era e eu fiquei meio confusa. Pode ser e acabou saindo errado alguma coisa, Jaqueline. Pode ser, pode ser. Ele é turco, será que é turco? Pode ser. Deve conhecer a Osgos TV, Jaqueline. Pô, capaz, Up Boy. Ô, Jaqueline, eu tô mandando pro Gofax, ele não tá aparecendo online pra mim, Jaqueline, mas ele vai ter que visitar o nosso mundo, tá bom? Tá ótimo, Up Boy, tá ótimo. Gofax, ouviu, né, querido? Ó, Lego City tá aqui comigo, Keké Admin também está aqui comigo, Flintzinho tá aqui comigo. Você tá girando o Flint? Você já bateu ou não bateu? E agora? Eu vou indo aos poucos, ó. Viu como é que a galerinha aqui... O Pili, olha. Olha os O Pili, como é que são tudo inteligentes, Up Boy. Eles não se embolam, não, olha. Eles abrem a câmera e ficam me esperando. Eu vou, me posiciono. Tá vendo, Up Boy? É, Jaqueline, aí sim, hein. É igual a foto ninja da, 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 da Kit Kelly, gente. Da, da, da? Da, 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 da Kit Kelly. Ô, Jaqueline, vai lá jogar esse negócio, Jaqueline. O pessoal tá esperando, a gente precisa ganhar logo desse cara. Eu tô batendo foto com uma galera, Up Boy. Hoje não é dia de foto, Jaqueline. Você não tá falando em foto? Eu tinha uma ideia de fazer uma live com a gente fazer um negócio de rodízio de foto, Jaqueline. Eu sei, Up Boy, é difícil, mas a gente pode tentar, Up Boy. Obrigada, Lego City. Ó, Up Boy já tá aqui também, a Isa, a, 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 a... Aqui, Mara Mara Toara, Flintzinho e aqui aqui é a de mim, que acho que tá trocando de roupa. Então eu vou andando pra dar tempo deles ouvirem que eu estou indo. Ai, a, a Mayara tá aqui também, ela deve tá perto de você, não tá não? Tá, do meu ladinho, Jaqueline, inclusive... E a Esmin também, né? Inclusive ela tá com um pet chamado Nemo Mal Encarado, Jaqueline. Ai, meu Deus, ela encontrou o Nemo Mal Encarado lá no, na Quarrilho hoje, Up Boy. É, ela mandou uma foto lá do Nemo, só que o Nemo tava com a cara toda torta. Aí eu falei bem, esse Nemo aí tá meio mal encarado, aí ela já virou o nome de Pet. Olha só! Kratos, seja muito bem-vindo mais uma vez, querido, ao Clube dos Super Incríveis. Do Zia Buso, do Zia Mojo, da Jaqueline e do PKX dele. Botou o nomezinho verde, tô de volta. Que beleza, que beleza. PKFogo, muito obrigada pelo seu pix up ali amarelinho. Na ocasião eu não consegui agradecer. GoFax também, Keké Admin, Davi Almeida Bernardo, a renovação de Flint, de Yasmin. E bora lá então, a Kit Fab já tá aqui do meu lado, tudo bom? Bora detonar o Rockmorph juntas e misturadas, mostrar aqui pra ele. Não tem pra ninguém, quando o apelido tá junto, não tem chance. Um, dois, três e... Ui, pronto, eu não falei pra... Pix up de douradinho, Jaqueline, aí sim eu gostei. Oi, Jaqueline, Up Boy, me chama aí. Tchau. Ué, de novo? É a mesma mensagem de novo, duas vezes, três vezes, quatro vezes, eu tô ficando maluca, GoFax. Up Boy mandou convite pra você. Será que ele conseguiu entrar ou não? Vou tentar mandar de novo, Jaqueline. Pra mim é ele, Up Boy, que tá igualzinho da outra mensagem. Se eu não fosse falar outra criança, eu tenho que botar o nome da minha hashtag, mas eu acho que é ele sim, Up Boy. Inclusive, quando manda essa mensagem de áudio, tem um campo antes que você coloca nome, que pode botar o nome e o número lá, o que já facilita, né, Jaqueline? Facilita muito, Up Boy. E lembrando que quem quiser convite garantido, pode mandar o Pix Up Lee, o link tá, inclusive, lá no alto da tela e também tá fixado na mensagem aqui do chat, né, Jaqueline? Exatamente, Up Boy. Mas tem muita gente que não pode mandar... Ah, pega aí, Jaqueline, o negócio da raposa. Peguei, Up Boy, peguei. A raposa comedora de camarão, vai logo, Jaqueline. Pois é, igualzinho, é uma pizza de camarão isso aqui, gente. Ai, Up Boy, fiquei com vontade de comer pizza de camarão, e agora? Pena que é muito caro. Pix Up Lee Amarelinho, iluminando nossa live. Marina Sete, youtuber, mandou 20 reais e 9 centavos. Oi, me convida para jogar com VSS. Amo VSS. Ai, eu não... Eu não tenho nome não, Up Boy. Pix Up Lee Amarelinho, iluminando nossa live. Gab mandou 10 reais. Oi, cabelinho azulzinho, lindo demais. E, G, que linda, meus amores. Meu nome é Gabriel Patrulha 9, número 125. Sou menino, tá? O sou menino, tá? É ótimo. Então, Gabi, é de Gabriel. Acho que é isso, Up Boy. Não estou conseguindo ler a mensagem. Eu só sei que eu já peguei dois miraculos, hein, Up Boy? Eu estou muito pró, hein? Olha, já que lia a mensagem, diz o meu lindo cabelinho azul, que é demais, entendeu? Hum, ah, nego! Você trouxe o sujeito para cá. Corre, menino, corre, menino. Pronto. Ufa. O único problema, Jaqueline, é que a Mariana7Youtuber não colocou a hashtag. Ah, e agora, Up Boy? Como é que eu vou mandar convite? Eu não consigo mandar. Eu vou chamar o Gabriel Patrulha, mas eu fico pendente a hashtag da Mariana7Youtuber. Então, Mariana, para poder receber convite, sua linda, você precisa botar o seu número no jogo. É que nem uma identidade. Olha, só olhar na tela ali, eu estou botando lá o Gabriel Patrulha 9. Esse é o nome dele. Mas, além disso, eu tenho a hashtag, que é 125. Aí eu completo ali, boto para procurar, aí eu acho a pessoa e consigo mandar, entendeu? Calzão, Up Boy, olha isso. O menino ganhou e está com o Miraculous de novo aqui da abelha agarrada nele. Olha ali, Up Boy. E sou eu, Jaqueline. É, Up Boy, esse Miraculous. Eu invadi o negócio aí e fiz aquela mesma mágica. Esse Miraculous é muito louco, Up Boy. Olha isso, cara. Não é possível se essas coisas só acontecem na live, Up Linha, Up Boy. Isso é verdade. Cheguei atrasada, mas estou aqui, falou Kitty, Mari, que quesita e sopa de letrinhas igual a Debbie, que eu vou te contar. Desculpa invadir sua casa, que gosto muito de você, Up Lindo, falou a Ladybug. Pode deixar, a casa está aberta para isso mesmo. Se não deixar sujinha, não tem problema, né, Up Boy? É, só tem que limpar o pé quando estiver entrando e quando estiver saindo, Jaqueline. E quem puder também fazer uma faxina sempre ajuda. Ai, meu Deus, é verdade. É, a Fábio falou que a Yasmin bugou e ficou sozinha no mundo. Está voltando. Ah, boa. Aproveita que o mundo ainda está privado e que dá para voltar. Se tiver problema, me avisa que eu mando de novo o convite. Isso mesmo, isso mesmo. Essas coisas de PKXD... Ai, a Yasmin já está aqui, olha. Que a gente já conhece. Enquanto isso, deixa eu dar um pão, né, Up Boy? Um pão para o meu pet. A Jaqueline, a Lais acabou, acho que não conseguiu entrar. Vou mandar o convite dela outra vez. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Deixa eu dar um pãozinho para o meu pet. Mara que agora dê certo, Jaqueline. Espera aí, a gente ganhou essa rodada. Tem que marcar o ponto, Jaqueline. Sim, Up Boy, você está papando mosca. Ah, Jaqueline, você está muito enrolada. Eu não, Up Boy. Você tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque é difícil, né, Up Boy? Eu entendo. Ponto para a gente, 6x3. Está muito bem, Jaqueline. Vamos bater essa meta, hein? Quem chegar a 10 primeiro ganha, não é isso, Up Boy? Quem tinha sido a pessoa que eu... Era o negócio do Almeida lá, o Davi Almeida. Vou deixar o nome dele anotado. Que aí no próximo servidor, se tiver mais um, eu já chamo ele também, entendeu? Para compensar. Exatamente, Up Boy, exatamente. Up Boy, eu preciso fazer o salve dos membros super fã e fã vive, Up Boy. Isso é tranquilo, eu pensei que você não ia fazer outra coisa. O Pix Apli amarelinho, iluminando a nossa live. Bela Youtuber, mandou 10 reais. Me convida de novo, por favor. Número 7.877. Ó, Jaqueline, estou até reenviando o do Davi Almeida, que agora ele está online e vai ficar direitinho, entendeu? Hum, hum. É, Bela Youtuber, muito obrigada pelo seu Pix Apli amarelinho, iluminando a live. E ela voltou para me convidar, pode deixar. Gabi, né, que tinha sido, que falou que ele é menino, tá? Eu achei ótimo que o Gabriel Patrulha pode deixar. O Up Boy também já foi até por o convite dele, né, Up Boy? É, tem alguns apelidos que pode ser tanto menino quanto menina, né, gente? Sim, sim, Dani, por exemplo. Dani pode ser de Daniel ou Daniela. É, tem Gabi, que pode ser Gabriel ou Gabriela. É, tem um monte de nome assim que é menino e menina. Já que pode ser de Jaqueline ou Jaqueline. Não, meu nome não tem, menino. Não tem Jaqueline ou Jaqueline? Não, não tem. Acho que tem, gente. O Pet come pão e o Up Boy papamosca, Jaqueline. Tá estranho isso. Ó, Jaqueline, é melhor eu ficar com o pão, hein? Isso aqui é papamosca, né, Up Boy? Eca! Essa foi ótima. Família You, Mommy, Daddy e Sophie. Up Boy, eu preciso dar um salve, Up Boy. Abra a tela pra mim, por favor, menino. Qual salve? Dois membros, Up Boy. Não bateu a meta, Jaqueline. Não, Up Boy. Não, eu sei que não. Eu tô falando, não bateu. Dois membros, Up Boy. Dois membros, Up Boy. Ó, o aniversariante tá pedindo pra ser convidado, Up Boy. Tá abusando, hein, Jaqueline. Esse cara é folgado, hein. Olha, já vê que foi folgado, não falou que ele é vacilão, né, Rafa? É engraçado, eu li aqui, vi a Sofia online, mas não vi ele online, Jaqueline. Ué, falando de Sofia, chama a Sossô também, Up Boy, pra ela poder reforçar o time, apelir, cara. A Sossô tá aqui com a gente também. Isso é verdade, boa ideia, Jaqueline. Vou mandar o convite pra Sofia. Ó, mandei lá o convite do folgado. É, e a Sofia, ela pró pra caramba nos minigames. Bom, aqui no dia que eu vi a live dela jogando Miraculous Hunt, não tava essa maravilha toda, não, né, Sossô? Convite enviado pra Sofia. Mas tá evoluindo, né, minha lianda? E ela é o Pili também de coração. Tá falando que ela é noob, Jaqueline? Up Boy. Tava chamando a Sofia de noob. A Sofia é braba nos negócios do minigame do PKXD que eu sei. Sabe quem eu tive a cara de pau de chamar de noob ontem, Up Boy? Quero nem saber, Jaqueline. Tô até com medo de perguntar. A Jenny, Up Boy. Ontem eu joguei PKXD com a Jenny. Tem gente aqui que tá aqui comigo que até pode comprovar, porque o flintzinho entrou também no mesmo servidor. E aí eu tava lá conversando com a Jenny, cheio das amizades aqui com a minha amiga Jenny. E aí ela falou assim, vamos lá jogar minigame, e foi correndo pro até o topo. E eu joguei até o topo. Eu e Raimandamos super bem, detonamos. Ficamos um tempão lá até a Jenny chegar. E quando a Jenny chegar, eu fiquei botando noob, noob, noob de brincadeira com a Jenny. Aí a gente ficou rindo, claro, porque é tudo na zoeira. Aí, ó, o flint tá confirmando, né, flint? Porque é tudo na zoeira. Mas eu tive a cara de pau de chamar a Jenny, a criatura da figurinha mais rara do PKXD de noob, gente. Só eu mesmo. Bela youtuber, muito obrigada pelo seu pix... Não, peraí, ué. Mas a figurinha dela é rara justamente porque ela não treina muito, Jaqueline. Aí ela é noob mesmo, entendeu? Pode ser, pode ser. Isso aqui tá... É porque não tá entrando os daqui. Tá pausado porque eu tô esperando pra poder falar desse aqui, que você fala tanto que não dá nem tempo, Jaqueline. Não, é que não apareceu aqui, por isso que eu tô achando estranho, entendeu? Tá aqui, Jaqueline. Não, não... Ah, ué, tá. Ué, tô maluco. E aí tem esse, mas tô esperando pra poder falar desse. Super chat amarelinho, Jaqueline. Esse aí veio dos Estados Unidos. E veio dólar direto, Up Boy. É, exatamente. Super chat amarelinho iluminando a minha live em dólar porque eu sou chique, véi. Ó, eu tô convidando aqui o Miguel, Jaqueline, só que ele tá aparecendo offline na minha tela. Isso significa que existe chance do convite não aparecer na tela dele. Mas aí se ele abrir a lista de amigos e aí se ele tentar visitar o nosso mundo, ele consegue vir, entendeu? Exatamente, exatamente. Tá bom, Miguel? Então se não chegar o convite, aperta visitar que dá tudo certo. Já mandei aqui mais de 10, Jaqueline. Andé Contrim também mandou um super chat amarelinho iluminando a live dizendo que é a Ritazinha e tem o hashtag 184. Pode deixar, Up Boy também vai te convidar. Deixa eu ver se faltou mais alguém pra eu agradecer. Belo youtuber, o Miguel novamente, Gabi. Já foi, o restante já foi tudo direitinho. Ó, a Ritazinha também tá aparecendo offline pra mim. Tô mandando várias vezes o convite, mas se não aparecer na tela é só entrar na lista de amigos e visitar o mundo ou do Up Boy ou da Jaqueline. O convite já tá liberado. Isso mesmo, isso mesmo, ó. Abriu a minha lista aí, abriu, né, Up Boy? Há muito tempo, Jaqueline. Eu sou muito eficiente. É claro. Tá bom, então eu vou ficar aqui na frente dando o salve, galera. Ó, Jaqueline, me dá aqui que eu vou jogar. Vou jogar esse negócio. Vai jogar comigo? Vou jogar com o seu personagem, só que tem que botar a minha skin aí, Jaqueline. Ah, tá bom. Senão vai dar azar. Então bota uma dessas daí do Rock Moth, eu posso ir de Rock Moth. Não, eu tenho a sua aqui, olha. Agora tem mais skin, eu consigo salvar a sua. Tá salva, Jaqueline? Aí sim, hein? Eu sou pró, tá bom? Só me passa o mouse pro lado de cá pra eu poder rolar ali o... Pixa Pili Amarelinho, iluminando nossa live. Marina7youtuber mandou 10 reais. Ah, que bom. Oi, eu de novo. Agora coloquei a hashtag. Me convidem, por favor. Marina7youtuber, número 440. Ai, obrigada, Marina7youtuber. Tá, eu vou fazer o seguinte, Jaqueline, antes mesmo de eu jogar, eu já vou deixar logo esse convite garantido, porque ela tá esperando já tem um tempão, aí não é justo. Isso, e você vai entrar com o meu personagem, o mundo ainda vai estar privado, não tem problema. É, exatamente. Tô mandando aqui, Marina7youtuber, tá todo mundo vendo aí ao vivo, 440. Prontinho, Jaqueline. Vou mandar, ela tá online, vai dar tudo certo. Ela vai poder vir jogar com a gente. Ó, Lego Siri acabou de dizer que já fez a faxina lá na sua casa, UpiBoy. Aí sim, Jaqueline, aí ficou bom, deixou tudo limpinho, cheirosinho, aquela coisa. Nem é só puxa-saco, não, ele é puxa-saco pra entrar no servidor, mas também faz juiz ao convite que ele recebeu, ainda nem botou a casa, UpiBoy. Pera aí, me dá o mouse, menino. Senão eu não consigo ir rolando a lista ali direitinho. Verdade, até eu tava... A Krayton foi, viu, chamando a Jenny de noob na cara dura mesmo. Ainda consegui entrar nos dois servidores da Jenny, arrasou, a Krayton mandou bem. Eu não consegui nos outros. Não tava aparecendo online pra mim, só consegui nos final, mas eu consegui. Glória a Deus, eu e ela juntinhas. Ela deu algum spoiler, Jaqueline? Não, UpiBoy, eu queria. Aí fica difícil, Jaqueline. O administrador aí raro entra e não dá spoiler, complica. Agora, Jaqueline, enquanto você vai dando aí o negócio do salve, eu vou jogando aqui com a galera, então o pessoal tem que ficar bem... Ô, Jaqueline, essa dança aqui não tá combinando muito comigo, não. É a dança que eu uso, UpiBoy. Não, eu vou dar esse tchauzinho aqui, que é o do... Olá, seus PKX doidos. Aqui quem fala é o UpiBoy. Tá bom. E na live de hoje, galerinha, eu tô aqui com o celular da Jaqueline e eu vou jogar o Miraculous Hunt, enquanto ela fica dando o salve, tá bom, Jaqueline? Tá. Ótimo, UpiBoy. Então bora, bora jogar, UpiBoy, que a gente tem que bater 10 pontos. Vem, Sofia, eu quero que a Sofia vim jogar comigo. Jaqueline, será que ela vai conseguir? Ela entrou aqui comigo, mas entrou uma galera, Jaqueline. Ai, meu Deus, enquanto isso... Keké Admin, Bela Youtuber, a Má também tá aqui, tem o UpiBoy. Ah, começou, Jaqueline, vai, se consegue. Posso dar o salve, UpiBoy? Vai, Jaqueline, manda ver. Salve, salve. Bela Youtube, Jaqueline, Keké Admin, UpiBoy, e pecar fogo e tá faltando gente aqui, não entrou todo mundo ainda não. Ué, mas só faltava essa, um monte de gente pra entrar e aí vai ficar com cinco, só não vai ficar com seis? Tá estranho, Jaqueline. Ah, não é possível pecar XD. Você não vai mandar o salve não, Jaqueline? Tô tentando, só não para de falar, garoto. Vai lá, manda o salve aí, Jaqueline. Salve. Começou, Jaqueline, já tô correndo aqui, já vou pegando logo essas paradas do Miraculous. Socorro, gente, eu não consigo falar. Yasmin entra no Miraculous e tudo vira um ó. Ai, tadinha da Yasmin. Aí entra no seis. Ué, ela tá computada que tá dentro do jogo, mas pelo jeito não entrou, UpiBoy. Opa, dois Miraculous já tão na mão da galera e um deles é pro UpiBoy, Jaqueline. Ele manda muito bem o cabelo dele. Ele anda com o Miraculous de cabeça pra baixo, UpiBoy. De novo ali, olha. É que ele tá correndo, o importante é velocidade, Jaqueline. Eu posso dar um salve agora? Claro, Jaqueline, é pra isso mesmo que eu tô jogando. Vai lá, manda ver. Salve, salve para ti. Ai, Jaqueline, o Rock Moth tá ali, eu preciso meter o pé. Garoto, você gritou no meio do salve do Tiago. Ai, Jaqueline, é por causa que o Rock Moth apareceu, eu tomei um susto. Não, aí não tem. Já não tá nem mais escuro, UpiBoy. Cheio de medo, gente. Quem aguenta com isso? Não pegou o Miraculous, fica só de blá, 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 blá. Mas eu sou o técnico, eu vou dando as instruções pra galera. Já pegaram três, entendeu? Tem dia, sim. Eles pegaram porque você falou pra pegar. Olha aqui, aqui é de mim, tá bonita, hein? Eu vou dando as instruções. Ai, esse malandro tá de olhar pelo cantinho. Ai, tá vindo ali. Deu ruim, Jaqueline. Eu vou ter que... Jaqueline, você não vai dar o salve, não, Jaqueline? Você não para de falar, garoto. Não tem como vir, Jaqueline. Eu vou pro outro lado. Ai, meu Deus. Aqui, aqui. Não, parou, parou, parou. Agora eu vou ter que procurar com mais calma. Salve, salve para aniversariante do dia, Tiago Fonseca, Titi lá de Portugal. Lembrando que quem deu o apelido de Titi fui eu, né, UpiBoy? Pegou. Salve, salve para Luísa Pestano. Salve, salve para Lucas Seckini. Salve para... UpiBoy. Você não vai dar salve, não, Jaqueline? O UpiBoy tá me seguindo e não tá entregando esse miráculo, Jaqueline. UpiBoy, você filtrou só o fanvip, UpiBoy. Ah, é verdade, Jaqueline. Faz o filtro certo aí, então. É, né, UpiBoy? Coitada, eu tô olhando, eu só tô vendo o fanvip, o fanvip, o fanvip. Jaqueline, tem uma caixa secreta aqui. Você não pegou isso ainda, não? Eu não sei filtrar, UpiBoy, e agora? A caixa secreta, Jaqueline. Não, ela tá aí mesmo. Nível atual e última atualização. Eu não sei filtrar, UpiBoy, lascou. Clica no nível, Jaqueline. Nível atual? É. Aí agora você marca o que você quer. Ah, boa, UpiBoy, obrigada. É fácil, Jaqueline. Eu nunca fiz, UpiBoy. Vamos lá, então, agora vamos conversar de novo. Salve, salve para Tiago Fonseca, titia lá de Portugal. Pega aí, errada ruja, UpiBoy. Pega aí, tá perdida no caminho. Olha a criança, cuidado, UpiBoy. Por isso que eu tava evitando pegar, Jaqueline. Ele tá correndo, UpiBoy, corre. Eu tô correndo, eu não sei se ele tá vindo atrás de mim. Ah, você é mais rápido do quê? Ele mete o pé, mete o pé. Deu bom, deu bom, Jaqueline, deu bom. Só tá faltando esse, eu acho que eu vou... Jaqueline, eu sempre sou o que entrega o último Salve, salve para Alice Nascimento, sou meu, salve, salve para Ladybug, aniversariante do dia também. Salve para Natasha Melzi, salve, salve para Maria Cecília, salve para Luísa Pestano, atenção, Jaqueline. Consegui, eu sou muito brabo nesse jogo. Mais uma vitória pra gente. Salve, salve, salve. Posta, UpiBoy. Aí está o UpiBoy de novo ali com o negócio, UpiBoy. Isso ficou bugado na mão dele, por isso que tava pra baixo, já tava entregue, entendeu? Pois deu, de novo. Aconteceu isso também com o outro, o amarelinho, agora aconteceu com esse, é muito louco, gente. Salve, salve para Lucas Secchini, bota o ponto, botou o ponto? Já botei, tá lá, 7 a 3 pra gente. Faltam 3 pontos então, oh my God. Salve, salve para Beti Sampaio, salve para Sophie, Sophie and you. E também para Kiki, Sophie, UpiLi. Salve, salve para Juninho Game, UpiBoy. E aí, você caiu do jogo. Eu caí, Jaqueline? Então o mundo está público, corre galera. O mundo está público, vem brincar com a gente. Ah, foi uma boa, Jaqueline, estava mesmo na hora do mundo ficar público, e agora vai poder um monte de gente poder vir jogar com a gente. Exatamente, UpiBoy. Então enquanto a galera está chegando, eu já vou entrar e jogar mais uma rodada para garantir mais um ponto, tá bom, Jaqueline? Opa, meu pet, por favor, entra com outro pet, por gentileza. Você pode dar pão para eles? Dá pão para o pet. Pão para o pet. Dá pão para o pet. Pega outro gato preto. Eu não sei se falta gato preto ainda para evoluir. Espera aí que agora eu tenho que ver, UpiBoy. Vai nos meus gatos pretos aí, por favor, para eu dar uma olhadinha, UpiBoy. E olha que eu ganhei mesmo com esse gato preto. Espera, pô, passou, passou. Eu já tenho gato preto upado, ainda tem a Clotilde, não precisa mais de gato preto. Você tem um monte de gato preto, Jaqueline. Não, mas tem que upar, entendeu? Já tem um monte upado. Você tem que upar esse aqui, ó. Não, esse eu já tenho. A gargata tá FX já foi também. Aqui também já upou. Também já upei. Desce, UpiBoy. Aqui também já upou. Já, já, já. Tem que ver mais pets mais lá para baixo, UpiBoy, que eu tenho que fazer misturinha. Deixa que eu escolho um pet para você, Jaqueline. Ah, não. Você vai escolher qualquer coisa, não vai dar bom, UpiBoy. Não, Jaqueline, eu vou na boa. Vai mandando o salve aí que a galera está esperando. Salve, salve para Juninho Gamer. Salve, salve para Carlos Eduardo Cadu. Salve para Apeca de mim. Salve para Biazinha de Portugal. Salve, salve para Alana. Salve, salve para... Ainda não escolheu nenhum pet, não, né? Vai mandando salve, Jaqueline. Salve para GoFax. Aí, o Brincorne Negro. É esse que tem que upar. Boa. Exatamente, era esse que eu estava pegando. Salve, salve. Bom, eu estou entrando lá. Quem quer jogar comigo, entra. Entrei. Para Brian Gamer, UpiFx. Salve, salve para Elisa Gamer. Salve para MariBela. Salve, salve para Alícia Preciosa. Saio, salve, salve. É o que, Jaqueline? Salve para Caio Fofinho. Salve para Kit Lully, Games UpiFx. Jaqueline, está quase batendo a meta de salve. Está com 1.482. Mais um pouquinho, bate 1.500. Aí, vai ter salve para a galera do chat também. Exatamente. Salve, salve para Alana SP28. Salve para Nina Nascimento. Salve para Isaac UpiFx. O melhor motorista que está arrebentando lá, dirigindo tudo na Bolívia, né, UpiBoy? Será que ele está dirigindo na Bolívia, Jaqueline? Não sei. Eu queria muito saber o que ele está comendo, que até agora eu não entendi qual era aquela comida, UpiBoy, que eu fiquei curiosa. Era churrasco boliviano, Jaqueline. Será, UpiBoy? Será? Eu acho que era. Mas o importante é que depois de comer ele ia jogar um futebol, Jaqueline. É, futebol é muito bom. Salve, salve para Kit Yasmin. Jaqueline, já tem três Miraculous na mão da galera. Ué, mas tem dois repetidos? Verdade. Começou, UpiBoy. Está rolando esse bug do Miraculous repetido, Jaqueline. Tamanha a força dela, Jaqueline. Caraca, meu irmão. Salve, salve. Peguei. Você fica dizendo que eu não pego o Miraculous, Jaqueline. Pronto, peguei esse aqui, ó. Ah. E esse aqui é da Ladybug, é o especialzão, entendeu? Aham. Sei. Está joaninha. Você não está sabendo, Jaqueline? Sei, UpiBoy. Estou de olho aí para ver se eu vou entregar isso direito, hein, garoto. Salve. Você está achando que eu vou ser akumatizado igual você, Jaqueline? Não. Ele tem o poder do cabelinho azul, sabia? Aham. Tá bom, UpiBoy. Tá bom. Salve, salve para Mariana Lopes, salve para Aninha Rosa Game, salve para Catarina Rondazo, salve para Pink, salve para Cristina Hidalgo, salve para Jennifer Show, que apareceu, estava sumidaça no planeta, salve para Lunara Pili FX, salve para Clarinha Plox e para Carla Amaral. Está chegando, Jaqueline, você está faltando aqui o último Miraculous. Ó, está chegando, o malandro está ali, Jaqueline, ele acabou de meter as caras aqui e foi embora. Creator, é perto de 180, eu não sei se 180 é pouco ou se 170 é muito, porque ainda não está atualizado aqui no sistema para mim. Mas a última vez que eu tinha visto estava com 177, mas já entraram alguns membros hoje. Conseguimos, Jaqueline, mais uma vitória. Sempre que eu jogo a gente ganha, eu nunca sou akumatizado, porque eu sou muito brabo. Ah, UpiBoy, você é muito sortudo, isso sim, UpiBoy. Ah, é sorte, né, Jaqueline? É. Não é uma nem duas vezes, não. Todas as minhas jogadas eu ganhei. Hum, hum, sei, sei. Aí a Laís botou carro amaral. UpiBoy, faltam oito likes, UpiBoy. Oito likes para bater a meta do salve. Será que o pessoal vai querer mesmo salve, Jaqueline? Eu estou achando que a galera está bem devagar para o salve hoje, hein, UpiBoy. Será, Jaqueline? Mas eles gostam tanto de salve. Será, será? Vamos descobrir, hein, Jaqueline. Faltam sete agora, faltam sete, Jaqueline. UpiBoy, você já abriu outro servidor, UpiBoy? Não, você não entrou nem no jogo ainda, né, menino? Eu estava jogando aí, você não viu, não, Jaqueline? Acabei de ganhar vários pontos para o nosso time. Tá bom, tá certo, UpiBoy, tá bom. Tem que abrir outro servidor, já começar a chamar a galera aí no servidor fresquinho, porque agora é a melhor hora, UpiBoy. Quem mandar o pixel amarelinho, um super chat amarelinho, a partir de, pode ser o áudio também, que é no dourado, que eu amo de paixão, o UpiBoy vai convidar ao vivo, agora sim, papo super rápido. Quero salve, Jaqueline, falou para o Miguel. Bora para a meta, galerinha. A galerinha está pedindo ali, olha, no chat. E estamos com... Ih, bateu, UpiBoy! Uau, Jaqueline, batemos a meta, que beleza. Vamos ter salve para a galera do chat. Sim, olha quem está aqui do meu lado. É o seu filho, Jaqueline. É, é a mãe vestida de Daniel, UpiBoy. Essa foi boa. Pics, eu pedi amarelinho, iluminando nossa live. Stefani, 99.540, mandou 10 reais. Olá, adoro, vocês mandam um beijo. Pode deixar que a UpiBoy vai mandar... Eu não te convide? Ela pediu um beijo, Jaqueline, pode deixar. Só que eu ia mandar um beijo, mas eu ia... Não, mas tem ou não tem? Não, não tem, tem, tem. Então, pode deixar, UpiBoy. Vai mandar, para, UpiBoy. Vai mandar. Jaqueline, você está muito maluca. Não, UpiBoy... Stefani, 99.540, será que tem, será que não tem? Tem, tem. UpiBoy vai mandar convite para você e um beijo enorme para você. Olha, o pet é Felipe igual o meu. Um beijão para a Stefani, Jaqueline. O convite dela vai ser o primeiro da lista, né? É, pois é, UpiBoy. Ela vai ficar aí sozinha contigo no servidor tirando foto. Olha que coisa boa. Faz o seguinte, Jaqueline, o nosso placar está... Como é que está o placar mesmo? Deixa eu colocar na tela ali, espera aí. Eu acho que a gente está com sete. Não, estamos com oito, Jaqueline, oito pontos. Uau, faltam dois apenas, UpiBoy. Depois que eu comecei a jogar, Jaqueline, a gente ganhou direto, porque eu sou muito bom, entendeu? Sim, eu entendi, UpiBoy. Eu sou tão bom, Jaqueline, que o melhor momento do sábado não é essa live. O melhor momento, Jaqueline, é a hora lá do meu vídeo, que foi hoje de manhã. E foi um vídeo incrível, Jaqueline, sobre o paradeiro do sombra. A gente tinha que arrumar um jeito de achar ele logo, senão ia ser tarde demais. É verdade, galerinha. Esse vídeo está emocionante. Está emocionante. Quem acompanha a saga do sombra vai curtir muito esse vídeo. E UpiBoy caiu de novo do servidor, UpiBoy. Está difícil. Está difícil, hein, UpiBoy? Agora você tem mais duas pessoas para chamar, né, UpiBoy? Tem? Tem, UpiBoy. Tem o Cauê, que já mandou já um super chat amarelinho laminando a live. E a Stephanie, que mandou o numerozinho dela também. Então, entra, abre um novo servidor e já vai chamando eles, porque logo, logo já estou migrando para aí, para quem já foi entrando aí já jogar com a gente no Miraculous Land também. Boa, Jaqueline. Então, a gente, esse próximo servidor vai ser o último, se a gente conseguir ganhar, né, Jaqueline? É, é. A gente tem que chegar no... Você caiu de novo, UpiBoy? Mas agora eu não tive culpa. Estamos com problema, UpiBoy. Vai jogando aí, vai jogando mais uma aí, Jaqueline. Não, mas tem que dar um salve, UpiBoy, e agora? Então vai dando salve, Jaqueline. Salve, salve para Annalyn, salve para Antônio, salve para Francisco Souza, salve, salve para... Salve? Salve, UpiBoy. Pera aí, que eu vou deixar meu pé estomido. É uma fala Sálvaro, outra fala Sálvio, ninguém acerta o nome desse negócio, é salve, Jaqueline. Tá salvo, UpiBoy. Eu me confundo toda. Salve, salve para Peter. Salve, salve. Deixa eu botar aqui meu unicórnio para poder tirar uma sonequinha. Salve, salve para Fabrícia Crispi. Ela mandou uma mensagem, disse que ela está se mudando para os Estados Unidos. Caramba. Salve, salve para Claudinei, para Kiki Sofia, para Camila, para Alícia, para Tatáupeli. Nossa, Jaqueline. Salve, salve para Kit Neves e Sapa de Letrinhas, salve, salve para Crater, para Luludonuts, para Yasmin, salve para Titi, para Flint, para Tiago Fonseca, salve para... Já falei também. A Stephanie, Jaqueline. A Stephanie está offline, tem que visitar o meu mundo. Já mandei vários convites. Eu sou Stephanie, o meu Cross Fox, eu vou sair... Com essa música, UpiBoy. Com o vilão. Vou dançar, me divertir. É da época que não tinha meme, UpiBoy. Na época que não tinha meme, não tinha nada, gente. Ela lançou meme, mas na época não tinha meme, UpiBoy. Se tivesse, com certeza, essa música era meme. Salve, salve para Emelene, salve para Tatáupeli, para Amiguinho, salve, salve para... Gente, eu já dei salve. Ai, meu Deus. Meu Deus, falou o Tiago. Salve, salve para Brincando com a Luna, salve, salve para Lego City, salve, salve para Matheus, SBJ, salve para Márcio, salve para Lunana, salve para Mika, salve para Iago, salve para Claudinei e Laís. Eu já dei salve para vocês. Salve, salve. Gente, só pede salve quando não ouviu o nome. Se eu já falei, não continuam pedindo, senão eu vou dando salve repetido e não vejo outros. Salve para Paola, sua linda, que está sempre aqui também. Jaqueline, salve para Gabi. Como é que fala salve em espanhol, UpiBoy? Ah, eu acho que em espanhol não se falaria salve, falaria tipo saludos. Saludos, sou Gabi. Pronto. Salve, sou Gabi. Salve, salve para Pizza, salve para Gabi, salve para Laura, para Luciana, para Hércules. Salve, salve para Estava a Falar, da Jaqueline ia cantar. Meu Deus. Jaqueline, você largou o seu pet na banheira. Tadinho do pet. Ué, ele não veio ainda não? Você largou ele na banheira. Será que ele estava pedindo outra coisa e você botou ele na banheira e ele está lá até agora? Ah, ele pediu para dormir. E você botou ele... Está querendo afogar o pet, Jaqueline. Que absurdo. Obrigada. Quem falou isso para mim? Adivinha, Jaqueline, foi a Kitty, Yasmin, a Pelipa, e Yasmin e eu. Ela está aqui do meu ladinho. Aqui, ó. Cheiro bom, a Fábio avisando. Foi mal. Gente, obrigada pela ajuda. Meu pet querendo dormir. Aí está, imagina, o pet todo sonolento, assim, cochilando, e você vai enxablar. Joga ele dentro d'água, e larga ele preso lá. Isso é o maior vacilo. Ai, gente, eu não sou nada sem você. Jaqueline, cuidado da polícia. Abaixa, Jaqueline, abaixa. Que boi, desacudiu minha cabeça. Eu vou cair com a outra cabeça, garoto. É para baixar por causa da polícia, Jaqueline. Não, desacudiu não, porque eu estou controlando aqui. Oi, o que aconteceu? Eu acho que eu comprei um negócio. Ó, Jaqueline, eu já estou no mundo novo aqui sozinho. Eu e a Stephanie, ela acabou de bater uma foto bem maneira. Uau, bimói, Stephanie está se dando bem, hein? É. Exclusiva, vai sair contigo, ó, o Cauê chegou também. Agora chegou o Cauê, Jaqueline. Mandou até um coraçãozinho. Bom, enquanto esse mundo não tem mais pessoas, eu estou correndo para entrar aqui no... no Miraculous Hunt mais uma vez. Isso. Na próxima rodada, eu estou entrando aí, ó, bimói. Isso, joga no Miraculous Hunt. Vem, bimói. E aí eu vou chamando mais algumas pessoas aqui na sorte. Quem quiser é convite garantido, sabe que tem um lanço do amarelinho, mas agora eu vou mandar convite para a galera do chat. Pessoal, pode colocar nome e hashtag, tá bom? Isso mesmo. Brasil, império, salve, salve, salve para a Isa YouTube Oficial. Salve para Solange. Salve para Pedro Henrique Caminhoneiro. Salve, acabou. Acho que eu já dei muito salve já para o Leão. Estou indo. Aí o Flint entrou aqui. Não tem ninguém botando nome e hashtag. Ah, achei um nome e hashtag aqui. Jaqueline, é Raico BR. Você sabe o que tem atraso na live que as pessoas não ouvem assim instantaneamente, Upi Boy? Pixa pilha amarelinho, iluminando a nossa live. Helena 28348 mandou 10 reais. Oi, Jaqueline. E o Boi me convida, por favor, amo você o lindo cabelinho do Boi. Lindo e perfeito. Oh, tá vendo, Jaqueline? Meu cabelinho é lindo e perfeito. Ah, pronto. Todo mundo sabe disso. Ah, Helena, puxa a saco do Upi Boy também. Pode deixar. Upi Boy vai mandar convite para você. Muito obrigada pelo seu Pixa pilha amarelinho. Pixa pilha amarelinho, iluminando a nossa live. Bernardo mandou 10 reais. Oi, convite. Não chegou. Sou a mãe do Birelli. Tá se acabando. Chora, me ajudem. Ai, meu Deus, Jaqueline. Calma, vamos dar um jeito de resolver isso. 170 mundo tá cheio. Não, pode deixar. O Upi Boy tá com o mundo novinho agora e vai chamar o B. Não chora, B, por favor, querido. Você vai brincar com a gente. Vê aí se chega direitinho. Se não chegar... Eita o Upi Boy. Não, eu vou fazer agora aqui, Jaqueline. Se liga, ó. B25, hashtag 770. Da outra vez eu mandei pra esse, mas... Ah, agora tá online. Acho que vai dar bom. Ai, que bom, que bom. E mesmo assim, mamãe do B, orienta. Por favor, se o convite não chegar, é só apertar visitar pro mundo do Upi Boy, porque vai conseguir. Olha, mas já tá chegando aqui, olha. Só faltam o Miraculous do Cat Noir, da Patinha. Não, agora vai dar bom sim, Jaqueline. Eu vou até esperar aqui pra ver se o Bernardo vai aparecer. Peraí, Jaqueline, eu acho que ele tá vindo, não. Veio a Helena. Ah, Jaqueline, o Bernardo chegou. Tô vendo ele aqui no meu servidor. Ai, meu Deus, boa. Então deu certo, Upi Boy. Eu tô aqui procurando da Patinha. E nada de Patinha. Temos uma pessoa comatizada. Oh, my God. Oh, my God, que agora o Hulk Moth já tem um ajudante. Upi Boy, tem um ajudante. Eu acho que é que é de mim, será? Eu acho, não tenho certeza, gente. Ai, meu Deus, eu tô perdida no baile. Eu não sei vir por esse lado e eu vim de novo. Tô rodando tudo aqui. Cadê o Miraculo? Aí, tá lá do outro lado a Patinha. Alguém vai pegar. Pega, galera. Bora pegar a Patinha. Enquanto isso eu tô indo na direção, porque eu posso auxiliar, assim, chuchu, assim. Ai, meu Deus, ficou. Cadê? Tá aí, má? Não, foi. Super chat amarelinho. Jaqueline, novamente vindo em dólares aí, porque você é bem chique, entendeu? Eu sou chique, bem... Aí, ó, o Upi Boy pegou. Vem, Upi Boy. Eu sou brabo, Jaqueline. Eu sempre ajudo aí e pego todas as paradas. Você não tá sabendo, né? Vem, Upi Boy, vem que o caminho tá livre. Vai, 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 menino. Já tô indo, tô indo, Jaqueline. Calma. Ele tá indo, Upi Boy. Ai, meu Deus, que agora ficou... Convite enviado do Miguel. Jaqueline, ele pediu pra ser convidado e já tá convidado, já tá aqui no meu servidor. Show, show, Upi Boy. Excelente. Logo, logo já tô chegando nesse servidor também pra tirar foto, pra jogar no Miraculo Jante com a galera que tá chegando aí no... Servidor fresquinho e vai ser vitória mais uma vez! Então, Jaqueline, tá 8x3 e agora vai virar 9x3. A gente já tá com um pontinho já pertinho pra poder fazer a vitória definitiva. Exatamente, Upi Boy. Não tô acreditando. Não tem como a galera não ter conseguido desbloquear figurinho, Upi Boy. Quem tava aqui participando e conseguiu jogar vai tá ajudando a desbloquear figurinhos. É verdade. Com certeza. Esse é o grande objetivo dessa live, gente. A gente não consegue convidar todo mundo. Infelizmente, não é possível. A gente tenta convidar o máximo de pessoas. E essa galera tem a possibilidade de jogar com uma galera que tá muito engajada em pró, querendo vencer, pra gente poder liberar o maior número de figurinhas possível. Ó, tô pegando mais pessoas aqui na sorte. Jaqueline, dessa vez vai ser a Kikizita. Kikizita? Que curioso. Não é Kekizita, é Kikizita. É, de Kiki. De Kiki. Deve ser que nem a Kiki Sofia, né, Upi Boy? Pode ser, Jaqueline. Ela tá online, vai dar certo. Aquele convite enviado. Tá, eu vou botar só meu pet pra beber água, que eu vou trocar de pet e tô indo pro todo mundo. Calma aí, vê se ele quer beber água, se ele quer dormir, ou se ele tá com fome. Pix a pilha amarelinho, iluminando a nossa live. Pastora Letícia Loup mandou 10 reais. Por favor, chame em minha filha Ana Laura, tem 7 anos, tem 4 meses, de membro fofoleta e ursinha 845216. Glória a Deus. Olha, vamos chamar que a pastora pediu, hein? Pelo amor de Deus. Upi Boy, deixa de ser bom, menino. Pastora Letícia, pode deixar. A Ana Laura, de 7 aninhos, Upi Boy, que já é membro 4 meses aqui do canal, vai vir brincar conosco. Legal, muito obrigada. Boa, Jaqueline, tô digitando aqui, ó. Eita, Jaqueline. Ah, não, não diz que tá errado, Upi Boy. Eita, Jaqueline. Calma. Fofolete ursinha. Fofolete ursinha. 845216. Deu ruim, Jaqueline. Ai, pastora Letícia, me ajuda a ter alguma coisa errada. Olha, tá certinho, não tá, galera? Fofolete. Não, eu copiei e colei. Jaqueline, Fofolete ursinha. Tá escrito certinho. Ah, meu Deus do céu, galera. Aí é a hora que bate o desespero. Não, eu tô até olhando pra ver se, de repente, ela digitou alguma coisa errada. Mas tá, Fofolete faz sentido, ursinha também. E agora, Jaqueline ferrou, não vou conseguir mandar esse convite. Ah, pois é. Aí que bate o desespero, Upi Boy. Eu tô clicando procurar direto ali. Tá até apertando o botãozinho. E aparece amigo não encontrado. Eles têm que conferir se o nome mudou alguma coisa ou se a hashtag tá certa. Pois é. Ai, gente, meu coração fica na mão quando eu vejo isso acontecer, gente. Socorro. É porque eu fico imaginando a criança querendo brincar e aí acaba não conseguindo, entendeu? Pois é, pois é. Mas ainda é culpa nossa. Não, Upi Boy, não. Ó, Jaqueline, acabou de chegarmos com a chete amarelinha iluminando a nossa live. Super chete amarelinha iluminando a live, Poli. Poliana dos Reis Gomes dos Reis Gomes. Caramba, que lindo. Caraca. É complicado, Jaqueline. Conta os Reis Gomes. Me chameu Pedro Reis, que deve ser Reis Gomes também, Upi Boy. Pedro Reis já fez a busca aqui em tempo real enviando o convite. Ele tá online e vai dar tudo certo, Jaqueline. Funcionou. Tá, e eu tô dando beijo pra galera que tá nesse servidor e estou indo para o teu, Upi Boy. Ó, e foi o primeiro superchat que ele mandou. Tá vendo que bonitinho que fica essa animaçãozinha aqui, Jaqueline? Ah, é mesmo? É a primeira vez que manda, parece isso. Ah, que legal. Não sabia disso, não. Gostei de saber. Eu tava olhando porque a galera tá com o pet na mão querendo me mostrar, só que os pets da galera tá no chão, mas não tá, olha. Tá aqui, ó, com o bracinho pra frente, o Lucas, e não tá com o pet. O Legociri também tá com o tricerapos. PIX, apelha amarelinho, iluminando nossa live. Marina 7, youtuber, mandou 10 reais. Oi, este já é o terceiro PIX para convidar a... Marina 7, youtuber, número 440. É Marina. Então, mas a gente mandou o convite da Marina. Inclusive, Marina, porque eu falei Mariana. Eu que falei Mariana, mas o Up Boy copiou e colou. Marina, na segunda vez eu já falei Marina, mas na primeira vez eu tinha falado Mariana mesmo. É... O Up Boy copiou e colou, ele abriu a janelinha dele e mostrou que tava enviando o convite. Confere se vai chegar o convite. Se, porventura, mãe da Marina, não chegar o convite, é só apertar visitar para o mundo do Up Boy, que nem eu tô fazendo, olha. Vou fazer ao vivo pra você ver, ó. Abre a lista de amigos, vai encontrar o Up Boy. Aí aperta no botão visitar. Já deu bom, Jaqueline. Chegou aí? Eu mandei o convite e aí tava online, 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 e de repente ela ficou offline. Significa que ela já veio teleportando. Já tô vendo aqui, ela entrou no mundo, funcionou. Up Boy. O que, Jaqueline? Eu tô querendo mostrar, mas assim, ó. O mundo é privado, eu não tenho convite. Eu tô proibida de entrar no seu mundo, Up Boy. Você não mandou o pix apelir, Jaqueline. Up Boy. Marina 7 YouTuber, a casa dela já chegou aqui. Deu certo, tá bom? Tá bom, Up Boy. Que bom que deu certo. Agora me chama, menino, que eu quero jogar com a galera que tá aí também. Pronto, Jaqueline, mandei pra você. E vou mandar o do Gofax também, que ficou pendurado aquela vez. Apareceu online aqui, já mandei logo. Ótimo, Up Boy. A mensagem da Mar ficou presa, mas olha ali, ó. Tô sem ar. O Rock Mop colocou o bumbum na minha cara. Que isso, Jaqueline? Como assim? O problema, eu fico assim, é se além de botar o bumbum, saiu alguma outra coisa aí, né, Up Boy? Isso aí é um problema, né, Jaqueline? Isso aí é um perigo, Up Boy, é um perigo. Olha, eu tô chamando a galera que tá aqui contigo. Tem a Stephanie, tem o B, tem o Miguel e o Essay. Tem o Pedro Reis, tem... Ai, Jaqueline, eu tô bolado porque ela, na hora de 7 anos, filha da pastora, não conseguiu vir brincar com a gente porque tem alguma coisa errada. A gente espera mais um pouquinho pra ver se consegue de alguma forma... Aqui, peraí, Jaqueline, achei a mensagem dela aqui no meio, ó. Aí, tá vendo? É isso, ó. Olha que sorte, Up Boy. Sorte não, Jaqueline, isso aqui é habilidade, é eficiência, entendeu? É outra coisa. Deixa eu ver o que tava errado. 8, 4... Ah, Jaqueline, é 8, 4, 1, 6, 5, 2. Ela botou 5, 2, 1, 6. Ah, tá trocado, Up Boy. Ainda bem que eu consegui pegar, Jaqueline. Boa, Up Boy, já tô aqui na porta do Miraculous Hunt. Up Boy, se a gente vencer agora, a gente vence o campeonato. É, mas eu vou poder jogar também ou você vai jogar sozinha? Se você jogar, vai deixar o mundo público. Então, você deixa o mundo público, deixa a galera entrar e a gente sai correndo. Jaqueline, acabei de achar a Fofolete Ursinha, mas ela tá offline. Mas você tem que liberar o mundo aqui, do lado do Miraculous Hunt. Presta atenção no que eu tô falando primeiro, Jaqueline. E você prestou atenção no que eu tô falando? A gente não vai liberar o mundo agora, Jaqueline. Ah, não? Não, porque eu tô mandando o convite da Fofolete Ursinha e ela tá offline. A gente precisa garantir que ela vai conseguir jogar. Sim, eu tô falando depois, Jaqueline. Pixa, pô, amarelinho. Não precisa ser tão do nosso celular. O Boi mandou 10 reais. Oi, Jaqueline. Oi, o Boi. Me convidam, por favor. O Boi número 512346. O Miraculous tá muito bugado na minha mão. KKKKK. Pois é, Up Boy. Toda vez que o Up Boy joga comigo, a joia fica toda de cabeça pra baixo e fica agarrada na mão dele, Up Boy. Ele não faz nada, tadinho. Muito louco. Tô tentando me posicionar pra foto da Stephanie aqui, da galera. E quem quiser tirar foto aqui nesse servidor, abre a câmera, gente. Se afasta um pouco e abre a câmera, que eu vou atrás de vocês. Pra vocês conseguirem tirar foto. E ficar todo mundo agarradinho aqui, ninguém consegue tirar foto. Ó, Jaqueline, deixa eu explicar. Eu acabei de mandar o convite do Up Boy, que é meu chará. Inclusive, você tá me devendo dinheiro, que eu tô mandando dinheiro pra sua live, gente. Não, Up Boy. É o outro Up Boy que tá sempre aqui com a gente. Agora, a Fofolete Ursinha, Jaqueline. Eu consegui mandar o convite dela. Só que ela apareceu offline. Isso significa que... Ah! Não, calma, Jaqueline. Vou tentar mandar de novo pra ver se dá certo. Ah, o que, Up Boy? Ah! Não, eu vou tentar mandar de novo, porque às vezes ela pode ter ficado online. Aí, ó, ó, ó. Abriu a câmera, me posicionei e já garantei... Ah, aqui, a Fofolete tá aqui. Ela entrou, Fofolete? Tá aqui comigo. Eu tô tirando foto da Stephanie por enquanto. Fofolete, se quiser tirar foto, menina, faz isso também. Abre a câmera, ó. A galera tá abrindo a câmera e eu tô me posicionando. Quem tá com câmera aberta, eu vou, faço um coração e sigo baixo. Tyler, deixa eu ver se tem mais alguém aqui de câmera aberta. A Marina tá de câmera aberta? Não, tá de câmera fechada. Todo mundo aqui, a Fofolete? Peraí, Fofolete, isso aqui, Fofolete, ó. Vamos deixar um espacinho, ó. Passa um coração, garanta a foto. Beleza, Up Boy, e aí? Então agora a gente já garantiu que a Fofolete entrou. Isso. A Ursinha também já entrou. Isso. A Pastora já tá feliz. Isso. Então, Jaqueline, a gente já pode agradecer. Glória a Deus. E agora, Jaqueline, a gente vai poder entrar pra jogar essa rodada que pode ser a última rodada. E eu quero jogar com você, vai ser a primeira vez nós dois juntos. Então bora, Up Boy, bora, Up Boy, tá do seu lado, ó. Mas eu tenho que avisar pra galera o seguinte, que assim que eu entrar, como eu sou o dono do mundo, o mundo vai ficar público. E aí todo mundo vai poder tentar entrar no mundo pra depois encontrar com a gente. Isso mesmo, galerinha. Aí a sua Gabi falou que a câmera não tá funcionando no PC. Ah, é, Jaqueline? É, eu não jogo no PC. É verdade, Jaqueline, não tava batendo a foto, lembra? Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Tá rolando esse bug mesmo. Então vamos lá, Jaqueline, tá 9x3 pra família aí dos Incríveis, com muita ajuda dos percastes doidos, que são fundamentais, né, Jaqueline? E aí se a gente tá 9x3, se a gente conseguir ganhar essa rodada agora, a gente vai ser campeão aí contra o Rock Moth. Tá certo, bora. Eu acredito no time Up Live, Up Boy. Então vamos lá, Jaqueline, fica ligada. Tô ligada. 1, 2, 3 e correu, Jaqueline, vem. Tem que deixar o... Ah, você vai direto. Vem, Jaqueline, eu já dou uma baliza contagem, você não tá entrando, caramba. Vai, menino, pula, menino. Já entrei, Jaqueline, entrou, belezinha, vamos dividir a tela. E com isso, o mundo vai ficar público em 3, 2, 1... Zero, já tá no zero, Jaqueline. O mundo está público, vem brincar com a gente enquanto a gente tá aqui no Miraculous Hunt pra ver se a gente finalmente vai vencer esse campeonato. É, exatamente, vamos cuidando direitinho lá do universo PKXD que a gente daqui a pouco volta, né, Jaqueline? Isso mesmo, eu tô até aqui de Ladybug, hein, Up Boy? É, vamos ver se você... Jaqueline, tenta não ser akumatizada dessa vez, pelo amor de Deus. É, mas nas últimas eu tenho mandado bem, eu pego várias joias, Up Boy. É, o Up Boy tá aqui de novo, Jaqueline, ele é brabo aí nesse negócio de entrar, hein. Ele é brabo nesse negócio de entrar, ele é brabo de deixar o negócio de cabeça pra baixo. Eu vou deixar ele pra esse lado e vou pro outro, não adianta a gente ir junto. É, é verdade. E eu tô aqui vendo aquelas mini salinhas e nenhuma tinha Miraculous dessa vez. Up Boy, me lasquei. Olha, Up Boy já pegou lá, hein, Up Boy? É, tô ligado, eu deixei ele lá, falei, e vai lá, pega lá, entrega que eu vou pro outro lado. Ah, eu vim pro Mi Beco sem saída. Mi Beco? O que Mi Beco? Pro Beco sem saída, eu sempre caí nessa pegadinha do Beco. Sempre. E não tem nada aqui. Vim pro Mi Beco sem saída. Meu Deus, eu não acho nada, Up Boy, eu tô dando azar. Ai, meu Deus, Ró, 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 quem é Ró, Ró, Ró? E tem nada aqui não? Nada pra cá? Nada pra lá? Pizza Pile Amarelinho, iluminando nossa live. Quecadmin 54.018. Mandou 10 reais. O mundo dá público. Oi, Jaqueline, Up Boy. Me chama de novo. Quecadmin, o mundo ficou público agora, minha linda. Ah, não acredito, Jaqueline. Você foi automatizado? Não, não é minha... Toda vez que eu vou jogar esse minigame, dá bug na minha tela. Eu consegui pegar o Miraculous da Patinha, Up Boy. Quecadmin, sua linda. Infelizmente, não tem como enviar convite agora, porque o mundo está público. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente pode deixar o seu nome, hashtag anotado, e aí no próximo... Na próxima live. Na próxima live, a gente pode enviar o convite pra quecadmin. Ó, Jaqueline, eu estou vendo você com o Miraculous na mão. Eu estou procurando a saída, eu não acho. Eu estou perdida. Me segue, Jaqueline. Vem comigo aqui, ó. Ah, mas eu estou indo atrás... Ai, meu Deus, tem uma criança. Eu estou do seu lado, Jaqueline. Não, não está nada. Você está atrás de mim. Tem uma criança ali, garoto. Você não está me vendo, Jaqueline? Agora eu estou. É que tem uma criança aqui, olha. Oh, 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 oh. Ai, oh, 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 oh. Está muito noob. Upboy, por que você não vai pegar Miraculous e vai ficar aqui me chamando de noob enquanto eu acho um? Você não achou nenhum ainda, não foi? Minha tela deu problema, você está lembrando, né? Minha tela deu problema. Olha que o Rockmoth está... Eu vi ele na janela. Ele está por aqui, Upboy. Ai, meu ouvido, Jaqueline. Ele foi teleportado. Meu Deus. Apareceu do seu lado. Pegaram? Apareceu, não sei como é que eu não morri. Meu Deus. E cadê aqui o da Joana? Pegaram. Da Joana? O da Joaninha. Meu Deus. Ai, 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 ai. Eu acabei de dar de cara com ele, Jaqueline. Meu Deus, eu passei por vocês. Sumiu outro Miraculous. Eu não consigo pegar. Meu Deus, cadê o da Terra na Rússia? Quem tem uma criança? Ah, ele se deu mal. Eu tenho essa parte aqui que ninguém pode pegar. Olha, ele está indo embora, Jaqueline. Ele desapareceu. Meu Deus, eu dei um olé nas crianças e a criança sumiu. Upboy, até as crianças estão... Olha, olha, ele está passando ali, olha. Até as crianças estão teleportando agora? Tom, 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 Tom. Tem um canal, não tem? Tom, Tom e Papai Joga? Ai, meu Deus, espera aí. Ah, não, é Tom, não. Oi, Tom, Tom. Achei o Miraculous, Jaqueline. Esse é mesmo, Upboy? Vem, Jaqueline. Eu fui para o lugar errado. Ai, Jaqueline, eu estava do seu lado te dando o caminho. Eu estou indo, estou indo, Upboy. A gente vai conseguir, Upboy é a última. Então vem, entra aqui, entra aqui, ó. É aí? Ai, meu Deus. Upboy, 15, 14. Vamos vencer. É a décima vitória do campeonato, Upboy. Não estou acreditando. Um, dois, três e... Vitória, Upboy. Ai, ganhamos o campeonato. Dez pontos para a gente. Ele só fez três, Jaqueline. E eu mantive a minha invencibilidade. Todas as vezes que eu joguei, meu time ganhou. E eu não fui akumatizado, porque eu sou muito pró. É, Upboy, é verdade. Você deu muita sorte. É isso que você acabou de falar, não foi, Upboy? Que você é muito sortuda? Jaqueline, o que umas pessoas chamam de sorte, eu chamo de habilidade. Entendeu, Jaqueline? Oh, tá certíssimo, Upboy. Tá certíssimo, Upboy. Deixa eu ver quem entrou aqui no nosso mundo. Para ficar um bocadinho com a gente, para a gente poder encerrar essa live que a gente conseguiu cumprir com o nosso objetivo. Foram dez vitórias em cima do Rockmoth, que ficou chupando o dedo. Se deu mal, Rockmoth, com o time Uplee, não tem para ninguém. Ainda mais se o Upboy estiver no time, né, Jaqueline? É. Só que eu tive uma ideia, eu estava falando agora de time Uplee, Rockmoth, que podia fazer um campeonato, né, Upboy? Ia ser legal se eu tivesse uma condição de fazer um campeonato de Miracrujante. Assim, ia ser maneiro, né? É, Kit Fábio botou, uhul, me lembrei agora da Edith, uhul, também Camille. É, ah, Laís, sinto muito, eu sou assim, a gente grita porque a gente leva a sosto. Então, ouça a live baixinho, já avisei a galera, quem nos acompanha já sabe que ela está machucando o ouvido, eu sinto muito. É brincadeira, Jaqueline. É, sai, não tem jeito. Quando eu vi, já foi o grito. Inclusive, você machuca os meus também, Jaqueline. Os seus que devem ser os que sofrem mais, Upboy. É verdade. Com certeza. É... Aê, falou o João Antônio Gamer Boy. Show, 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 show. Muito obrigada a todos que tem que botar os agradecimentos agora, Upboy. A galera está aproveitando para tirar a foto, está me posicionando. Eu vou começar agora a andar ali, deixar o mundo de ti e começar os agradecimentos para a galerinha que esteve aqui presente conosco. Lembrando que sábado que vem tem live de código, Upboy. Vai ter código de gemas para vocês. Ainda não sei se o PKXD continuar do mesmo jeitinho que sempre faz. São 300 resgates para 30 pessoas. É, vamos aguardar, Jaqueline. O PKXD ainda não mandou os códigos, mas normalmente ele manda. E se for tudo do jeito que sempre é, a gente provavelmente vai ter um total de 900 resgates, né, Jaqueline? No mês. 300, mais 300, mais 300, no mês inteiro. Exatamente. Olha que o Guto agora está aqui até de... Ai, Jaqueline, dá uma olhada aqui na Kiki Sofia. Ai, Kiki Sofia, Upvili. Jaqueline Upboy, um grande beijo para vocês de renovação de membro. Seis meses, Jaqueline, olha. Seis meses como membro fã VIP aqui conosco. Isso aí. Sempre jogando, que bonitinha. Tchau, Jaqueline Upboy falou SBJ. É, João também falou. Tchau, Jaqueline Up e linda de cabelo azul. João Antônio Gameboy. Larissa também. Soi Gabi. Parabéns a pensar do que não consegui jogar. Acho que é isso. Não consigo entender tudo. Eu tento. Beijinho para Flint e Eliana. Para Manu, para Camilinha, para Bielzinho, para Manoela, para João Breda. Tchau, lindos. Bela e Aras, tchau, lindos. Ó, Jaqueline, lembrando que agora é um ótimo momento, assim, que acabar a live para o pessoal ir lá ver o meu vídeo. Quem não viu ainda do Sombra. Esse vídeo está muito maneiro, Jaqueline. Exatamente, gente. Quem acompanha a saga do Sombra precisa com urgência ver esse vídeo do Upboy que entrou no ar hoje. É isso mesmo. Está incrivelmente emocionante. Vocês não podem deixar de ver. Agradecimentos especiais aos membros, novos membros, a quem enviou o Pix Up Lee e quem enviou o Super Chat, pôde jogar aqui conosco e quem, de qualquer forma, pôde ajudar deixando o like, compartilhando a live, assistindo os vídeos, estando sempre aqui, sempre junto conosco. Sábado que vem tem mais live com código, Jaqueline. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até sábado que vem. E fui! Tchau, tchau.